Salve, salve! Começando mais um Gringos Podcast. Hoje, dia 26, segunda-feira. Boa noite, DJ Eric J. Boa noite, Ney. Boa noite, R, irmão da Faca. Boa noite, RM. Boa noite, everyone. Tem que colocar a câmera ali, né, mano? É, o melhor, eu achei. Para RM, RM. Tem que providenciar aí, hein? Para você aparecer na... Aparecer no Lombardi, cara? O Lombardi não... Sombra. O Sombra, cara? Sombra. Em breve, em breve. Breve, breve. Tem um áudio alto, deixa eu ver. Será que é o meu? É o seu, né, bonito? Gente, gente. Brasil. In a way. Sejam bem-vindos. Por favor, Ney, conduza. Opa. Agradecimentos, Eric. Falando nisso, hoje, boa noite a todos. Hoje é o quadragésimo segundo ou terceiro? Quadragésimo... Quadragésimo terceiro programa. Caramba, velho. Já, né, Ney? Parece que foi ontem. Parece que... Foi louco. Começou ontem, mas está fluindo, está da hora. Agradecer aí todos os... Os inscritos. Os inscritos que estão crescendo a cada semana. Cada mês. Cada mês. Logo mais vamos falar o nome dos inscritos aqui. Certo? E muito obrigado a todos vocês que assistem nós, sempre estão com a gente aqui e compartilham. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho de sempre, certo? Boa. Aproveita que vocês estão aí. Vai lá, curte a nossa página. Curte. Depois vai lá no Instagram, vai lá, segue a gente. Isso, no YouTube. Entendeu? No YouTube a gente está com dois canais, né? O de Cortes, do podcast. Sim. E o do Gringos Podcast, que é o que a gente faz o ao vivo. Certo. Então, você já está aí, já aproveita, segue a gente, certo? Muito obrigado aí. Nossa meta tinha uns 10 mil até setembro, outubro. É. Já estamos com 6.500, 6.150. Já. Já estamos, então. Vai ser rapidão. Vai chegar rápido. Vai ser rápido. O maior sonho é chegar a 100 mil, ter uma placa. E muito obrigado a todos. Vamos fazer nosso... Queremos agradecer nossos parceiros também. Edifier, Manuscap, RapNacional.com RapNacionalRNS, Rap.Forte, Rap na Rede. Rap na Rede. Muito obrigado a todos que... Que nos apoiam, né? Que nos apoiam. Muito obrigado a todos. Tem uma galera aqui já. Felipe Peixão. Salve Tati Laysers, Questeador. Questione FTP. DJ Radar, DJ K Brasil, Anderson Soares, Angel Pereira, diretamente da Filadélfia. Agradecer a todos os membros também, né? DJ Marquinhos. Chega com nós aí todo mês. Scooby, Isaac, Scratchador, Pepo Nunes. Vitor Moraes. Você tem a lista do... Amel. Aqui, ó. Você tem a lista do... Amel, Angel, Weather. Oh, Weather, hein, mano? Weather é... É Master. Mas esses são os Masters? É os Master. Só fala Master. Não, então, Weather é Master, Master. O básico Master... Cinco pãozinho não é Master. Então, o Zulu que chegou agora... Certo. O Isaac é Master. O Scratchador é Master. Oh! Entendeu? Então... Temos vários Masters aí. Quantos Master em... Master? Quantos tem Master? Aquele que... Não o de cinco. Aquele Master que... Então, eu acho que é... Emociona a pessoa. Porque é três ou quatro, mas tá chegando. Pô, se eu tivesse uns vinte, já seria legal você que... Lembrando que... É, lembrando... Aí, Peixão. Peixão só fala. Peixão é uma falatória ou monstro. Tá? Nada, o Peixão vai chegar com nós. Lembrando que você que é ouvinte ácido da Gringos aqui, assinante ácido, né? É, vai ter... Lembro ácido. Além de ter vantagens. Além de ter vantagens. Lembrando que você vai ganhar um boné, tá ligado? O da Gringos, você ser no Master... Tem desconto na Edifier. Tem desconto na Edifier. Você já tem o cupom. Nós temos o cupom. Que esse cupom a gente... Que você vai fazer... Ser no ácido, você vai entrar no... No Telegram. E esse... E esse... E esse... Desconto. Quando você quiser comprar fone da Edifier. Monitor da Edifier. É só falar no grupo que você vai ganhar um desconto. Certo? Lembrando, os Master, viu? Os Master. Tá? E... É... Você que... Como que é? Esqueci o nome. Tem... Quatro categorias que tem. São três categorias. Pra você... Pode... Quer falar? É o nosso diretor, RM. Eu não gosto muito, não. Mas beleza. Bom... É que eu esqueço também. Tem a de R$5,00 a partir... Que aí ela... Sempre no apoia.c.br Gringos Podcast. Isso. Pode esquecer. Não apoia. Aí ali tem as categorias... Apoia-se.c. Barba de bode. Que é os R$5,00. É brincadeira. É os R$5,00. R$5,00, assim... Não tem muito benefício. Então já chega no de R$20,00 ou no de R$100,00. É melhor, né? Porque já ganha boné, já concorre foto com os convidados. Mentira. Não, não. Mas se... Mas concorre a brindes. Não vai correr. A partir de R$20,00 já está no grupo do Telegram oficial. Tinha que ser só R$100,00. Sim, sim. Vamos cortar os outros. Deixa só um... Caramba. Não, deixa os outros. Brincadeira, pessoal. Primeiramente, agradecer a todos que colaboram. Desde R$5,00. Quem não pode também, que colabora comentando. Com educação. Compartilhando. Que compartilha também. Que compartilha. Já dá um like aí. Por favor. Joga nos grupos. Que às vezes tem 100 no Ibope e 15 likes. Fala, mano. É errado, né? Tem que ser 100 likes. Isso. Ou pelo menos um deslike. Menos, sei lá. Metade, né? Mas é isso. Apoia.c barra gringospodcast. Aí lá tem as categorias, né? Master, Golden e Plus. Sim. E aí chega lá de lado, quem puder. Eu vou deixar ali na descrição do vídeo também o inscrito. Pode passar aí lembrando. Boa. Muito bom. Isso aí, M. Pode ser diretor por um dia. Também. Desconto aqui na Gringos, na Edifier. Desconto na Edifier. Pode vir no dia de um convidado ali. Do convidado. Não é o Peixão ali. Nem é o Master Plus. E o Peixão já participou de dois aqui, né? Ficou aqui, ó. Já foi diretor e ainda ficou num do... Que ele é fã lá do Michel, da Avenir Brasil. Ainda deu carona pro Michel. Rebarba monstro, hein, cara? Boa. Vai, Peixão. Perguntas, Eric? Perguntas, se você tiver superchat. Lembrando que é direto pra nossa convidada de hoje, tá? E se não for superchat, o RM vai selecionar três perguntas ou quatro pra nossa convidada de hoje, tá? Às vezes eu mando uma a mais ou outra, porque tem umas perguntas bem interessantes. Sim, 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 sim. Mas a prioridade é pro superchat. Sempre. Sempre. Boa. E hoje, Eric? Pesada a convidada hoje. Lembrando que o episódio de hoje também estará nas plataformas de áudio, certo? Estará no Spotify, no Deezer, no Google e no iTunes Podcast da nossa ilustre convidada de hoje, Eric. Peso pesado, hein, mano? Demais, demais. Duas vezes campeã, Red Bull Tristar. Risca muito. Pra caramba. Inspiração pras minas e pros caras também, né, gente? Fez uma apresentação histórica no Soco na Gangrena. Sim, sim. Eu só queria que ela participasse, mas enfim. É uma negociação longa. É. Boa noite, DJ Sinara. Boa noite, salve, salve. Obrigado pelo convite. Obrigado, meu amigo. Imagina, obrigada a vocês pelo convite e obrigada a Geralt que tá aí participando. Boa. Pô, legal. Sinara, conta pra nós ali seu início. Alguém na sua família era músico que fez você ter a paixão pelas tocadiscos? Como é que foi a sua ligação com a música? Cara, eu, tipo, eu cresci só com a minha mãe, assim. A gente chegou a morar com o meu pai por seis meses, que ela ficava nessa de ir e voltar com ele. Ele é falecido agora. Sim. Mas na época ela chegou a morar, a gente foi morar no Espírito Santo, com, tipo, uns seis meses lá, que ela foi a trabalho. Aí eles meio que voltaram. Foi a fase que eu convivi com ele. E assim, se for falar alguém na família, era ele. Ele tocava flauta, sempre ouvia disco e tal, mas no geral, assim, não tinha ninguém na família musicista, assim. Aí depois que, tipo, você teve a vontade, bateu a vontade de ser DJ, você lembra quando foi, que ano foi, quem você viu tocando que mudou a sua mente, o que foi? Então, na verdade, mesmo não tendo ninguém na família como referência de musicista, assim, eu sempre tive um interesse, tipo, cheguei a fazer um pouco de aula de piano, um pouco de aula de flauta, mas o piano praticamente não contou, assim, porque, na verdade, era a aula de flauta que eu fazia no colégio e de vez em quando a professora dava uma aulinha ali de quebras. Mas, assim, eu comecei a ter um pouco de base de teoria, que eu já esqueci hoje, depois na faculdade eu lembrei um pouco, eu tenho uns buracos, assim, que é foda. Tipo, às vezes eu entendo uma coisa mais, mais amadora, vamos dizer, e o iniciante ali eu não tenho ideia, então, praticamente eu não posso falar que eu entendo de teoria. Mas, enfim, eu, como DJ, eu fui ter interesse, acho que primeiro eu tive interesse de ficar ouvindo música mesmo, tinha muita essa coisa de ficar pesquisando e mostrando pros amigos as coisas que eu achei, e na época eu andava de patins, aí tinha muito lance na pista que a gente ia, dava pra deixar um CD rolando e eu sempre queria ser a pessoa, eu era chata, tipo, eu não deixava ninguém colocar música, eu dominava. Carro com viagem também, eu era chata, e eu ficava reparando na reação das pessoas, sabe, tipo, trocava de música, porra, deixa a música tocar, mas ninguém tá nem mexendo na cabeça, ninguém falou nada, acho que ninguém gostou. Acho que foi meio assim, e foi acontecendo, cara, foi muito natural. Então, patins veio primeiro a nossa vida, tirando depois das aulas de músicas? É, não, eu gosto de falar muito do patins, porque querendo ou não tem muito, tem muita ligação com a música, né, eu sempre gostava muito de patinar, porque eu cheguei a patinar uma época de treinar pra campeonato mesmo. Legal, legal, que ano foi, você lembra? Ah, eu comecei a andar em 96, 97, tinha uns, sei lá, quando eu comecei mesmo, acho que era um pouco antes, mas por aí. E tinha muito esse lance de, primeiro que eu gostava de andar e o que eu ouvia influenciava muito no treino, e tinha muito essa parada de você escolher uma música pro campeonato. disputa legal. E isso foi a minha primeira ligação, eu acho, de tipo, não sei, de pesquisar e, não sei. Você disputava, você chegou a disputar campeonato, assim? Deep a jeans? É. Sim, algumas vezes. Mas você parou por quê? Ah, porque quando eu comecei a tocar, depois de uns 10, 15 anos que eu comecei a tocar, eu ficava indo trabalhar de gesso. É mesmo? Uma vez eu toquei no moleque bombom de gesso, cara, eu peguei um banquinho, assim, aí uma vez eu quebrei o dedo do meio, fui tocar em Cuiabá. Caramba! Eu tocava assim, ó, mano, não, talvez aqui, não dá mais. Então você teve que escolher mesmo, entre um ou outro? É, porque é outra, tipo, horário diferente, é outra rotina, eu não conseguia mais encontrar direito a galera do patins pra poder... Porque você tava com hematomas já, então isso aí podia... Era normal, era normal. Ficar sempre quebrado era normal. O Eric já tocou assim uma vez no campeonato, né, no Quartz, né? Fui inventar de fazer um moinho de vento, um dia no campeonato, torci dedo, perna, braço, tudo. Não, e aí eu ficava, começava a andar de patins com medo, porque, por exemplo, eu tinha uma gig no dia seguinte, eu, meu Deus, eu preciso dessa grana, não posso me machucar. Então já não... Foi natural de começar a desvincular um pouco. De vez em quando eu ainda ando hoje em dia, mas não aguento nem 10% de como era 10 anos atrás. Pô, imagina, era dedicação, né? É, esses dias eu inventei de andar, eu fiquei duas semanas parada com as costas. Mas tem o aquecimento, né? Porque é como, dependente disso, você já andou milhando, né? Você já põe o patinho e já anda, né? Não tem isso? Ah, não, é. Às vezes no começo, quando eu fico muito tempo sem andar, tipo, eu dropo o Ralph, e aí às vezes eu fico uns 15 minutinhos ali com medo, na primeira, depois vai, vai. Parece que tem uma memória que vai, sabe? Sim. Mas é coisa do corpo mesmo, não resistir mais tanto quanto antes, de força na perna. Você chegou a pegar aqueles Ralph, aqueles... Sim. Puta, que ele dá muito medo, né? Você é louco. Então, outra parada que tem muito a ver com a minha parte musical é que eu fui amiga da Fabiola, que ela era campeã mundial e tal, e ela viajava muito. Então, eu sempre falo isso em entrevista, porque ela trazia muitos CD, tipo, single de Tupac, dos raps daquela época, de 2000, assim. Certo. E aí, ela também acabou instigando muito essa parada de conhecer as coisas de fora, assim. Legal. A galera que anda de patins, assim, do skate a gente sabe, mas a galera que anda de patins também tem, às vezes ouve uns raps, ouve umas paradas assim. Aham. Ah, legal. Bastante. Na época tinha muito rock também, mas tipo os new metal da época, assim, Rage Against, Papa Roach, Limbis, que tinha esses meio... É new metal que fala, né? Não sei agora que não é mais new. Agora é old metal, talvez. Old metal. Old new metal. Old school metal. Mas tinha bastante rap. Bastante. E até, tipo, no jeito de se vestir. A galera tinha essa parada meio que... Eram dois grupos, assim. Tinha a galera do rock e a galera do rap, na forma de se vestir. E até, às vezes, de estilo de manobra, assim, vamos ver. E quando você começou a se interessar por música, assim, qual foi o estilo que você ouvia mais no início eletrônico, hip-hop, rock? Ah, quando eu era criança eu ouvia muito pop também, né? Não vou mentir, tipo, não vou fugir disso. Tipo, ouvia um Backstreet Boys. Britney. Menininha. Britney Spears. Britney Spears. O que você assistia? Às vezes eu largava elas lá na sala e ficava no quarto sozinha vendo MTV. Todo mundo lá na sala conversando e eu sozinha. Assistiu o que? O Yo? O Yo, o Top 10 Estados Unidos, o Disque. Eram os que eu mais li, assim. Pra ficar por dentro. Porque na época, né, internet não era tão acessível. Então, pra me atualizar. MTV, você ficava atualizado, assim. É, o Top 10 Estados Unidos eu gostava muito porque ele adiantava as coisas, assim. Isso, é. Tinha muita coisa que você nem achava CD aqui ainda, mas pelo menos já conhecia. Tava no Top 10 e ia chegar aqui estourado já também. Pode crer. Da hora. Nossa, velho. E aí você começou a tocar? Você começou... Quando você começou a tocar mesmo? Não, então, aí... Você começou a tocar em baile, entre amigos e, assim, tocar... Não, assim, essa fase que eu tô falando até agora do Patins, eu não era baladeira. Eu até, tipo, tirar um sal da minha irmã. Não entendia direito o que era isso, assim. Eu tinha, sei lá, uns 15, 16 anos e... Minha vibe era só eu escutar a música e as festas que elas iam, pelo que eu entendi, eram mais eletrônicos, era outra coisa. E... Aí teve um lançamento de uma... De um filme, de um DVD que o amigo meu tava fazendo, de Patins. Ele fez na... Puta, chamava a gente que Infinity, não lembro. Era o Black... Antes do Rose Bombom. Aquele espaço lá, não lembro o nome. Se eu não me engano, era Infinity. Mas, enfim, ele fez lá. E depois da... Foi meio que o meu primeiro rolê, assim. Depois da... Do lançamento, teve a balada e tocou todas as músicas que eu gostava. E eu comecei... Caramba! Tipo, legal. Tem umas festas de hip hop e tal. Aí eu comecei... Não, aí na época eu até desencanei. Eu gostei, mas eu desencanei. Porque eu era muito novinha ainda pra ficar saindo. Minha parada ainda era Patins. Mas, depois de uns 4, 5 anos, eu fui trabalhar numa loja de roupa aqui na Augusta. Com umas meninas que eram baladeiras. E aí elas me lembraram do Mal Caminho. Aí eu comecei... Primeiro eu virei baladeira. A gente ia na Moody toda sexta. Moody. E aí eu comecei a, tipo... Ter preferência de DJ. De gostar, sabe? Tipo, de reparar mais. Sim, sim. E quem era o DJ, Sinara? Ah, eu sempre gostei muito do Jason, cara. Desde aquela época eu acho que ele é muito eclético, assim. Ele sabe... Sabe, ele tocava na pista de Golden Era. Ele mandava os Golden Era da hora. Depois ele ia pra uma festa mais pop. Ele tocava bem. Boa! Eu sempre tive essa referência de feeling de pista, assim, com ele. Boa! Mas na época tinha o King, o Zegon, o Kéfin. O Kéfin, eu não lembro se ele já tocava na época que eu era baladeira, mas eu lembro muito dele na Moody. Eu acho que foi a época que eu tava começando. Eu não sei se ele começou junto comigo na mesma época, assim. Mas ele era também uma referência. Boa! Ah, vários. Tubarão, que ele tocava na pistinha de Orambi. O Tuba! Salve, Tuba! Na Moody, né? Rick Dub. Ah, você viu vários monstrão, né, meu? Vários monstros, né? Sim, primos. Baladeira mesmo. Boa! Ah, foi uma época boa. Que legal! E aí, pra eu começar mesmo a tocar, foi porque depois da loja, eu já tinha essa coisa de querer sempre levar a música na loja também, patinar e ficar pesquisando. Mas eu nunca tinha tido o estalo de tipo, ah, poderia ser DJ. Só que aí, quando eu saí desse trabalho, uma das meninas da loja tava ficando com o Gustavo na época. Da Mega Vibe, tá ligado? Desculpa, Gustavo, não sei se você podia falar isso. Já foi, já. E aí, aí eu conheci ele por ela, a gente começou a sair juntos e tal. Aí teve um dia que ele deu essa ideia, assim, eu lembro até hoje, a gente tava no carro, aí eu tava nessa chatice de colocar CD, ele, caramba, mano, por que que você não vira DJ? Aí eu pensei, nossa, verdade, cara. E aí, ele tinha conseguido pra mim um trampo lá no Barençou, de... era só um, como fala? Tipo um bico. No escritório lá, a gente ficava tentando fechar os aniversários e tal. E o Catatau, na época, tocava lá. Aí teve um dia que ele cismou de... as meninas cismaram de fazer aula com ele, o pessoal que trabalhava lá. Aí a gente, tipo, teve uma aula, todo mundo desistiu. Eu queria fazer ainda, mas eu não tinha grana direito. Aí eu fui trocar ideia com ele, ele, não, imagina, eu vou te ensinar e não sei o quê. Aí, assim, ele me deu o básico e eu aproveitava os equipamentos do lugar pra poder, depois do serviço. Sim, sim, sim. Eu ficava lá treinando e às vezes... Praticando, né? Eu ia pra festa e às vezes o DJ residente deixava eu tocar no comecinho. Foi ainda assim, foi mais o Catatau que ele me dava essa abertura de deixar eu tocar. Pô, legal, legal. Ele me ajudou muito no começo, cara. Porque daí eu, quando acabou, acabaram surgindo algumas gigs assim, eu ia na casa dele e ele me prestava os vinil. Legal, legal. E essa correria foi a mais tensa que eu fiz, assim, porque ele morava em Diadema, não tinha carro, ia de mochilinha ali pegar os discos. Nossa, velho. Vou tocar o dia à noite, aí ia pegar... E aí às vezes ele ia tocar também, então eu ficava com as sobras e aí eu intercalava com os CDs. Sim, sim. E aí o resto, a partir daí foi tudo acontecendo muito natural, porque aí o Sinistro me conheceu, me colocou de residente na Mood e aí nunca mais eu parei, graças a Deus. Pô, que legal, que legal, que legal. Agradeceu o Catatau, né? O Fernando de Catatau. É, sim. Eu sou grata por ele até hoje. Da hora, da hora. Pô, legal. Então, ali já, depois desse aí, já começou, depois da Mood, quando o Sinistro te deu essa oportunidade também de ser residente, né? Aham. Aí você já, tipo, ali o leque de agenda já começou, as coisas já começaram a acontecer pra você? Na verdade, é, não, mais ou menos, assim. Eu fiquei muito tempo só com a Mood e, de vez em nunca, eu lembro que a primeira vez que eu toquei fora de São Paulo, o Horácio, lembra do Horácio? Nossa, o Avegas? Nossa! Ele me levou pra Ubatuba, ele fechou uma festa pra mim, mas, assim, eu nem mixava direito. Eu tenho um amigo que até hoje, ele fala, meu Deus, eu tava naquela festa lá em Ubatuba, puta que parecia uma festa de samba. Olha! Mas, assim, eu me jogava, sabe? Eu ia, tipo, mas eu fiquei muito tempo na Mood, depois surgiu o convite pro Black Bombom, foram minhas primeiras residências, assim, o Black Bombom era a Rose Bombom na época, eu fiquei por 10 anos, ó. 10 anos? Pô, que legal. De 2006 até 2016, mais ou menos. Nossa, velho. Eu cheguei a sair um ano e aí depois eu voltei, então foram nove, na verdade. É uma vida, hein? Da hora. Pô, 10 anos, é tempo, nove anos. De Rose Bombom virou Black Bombom, mas era ainda o mesmo, não sei se eram os mesmos donos, mas era o primo que... O Black Bombom é aquele que você cheirava a cigarro? É. Eu acho que duas vezes, nossa, ia... Se você fosse fumante, você não precisava nem comprar a cigarro, era só ir lá. Não, eu fiquei com o pulmão zoado uns dois dias, juro. Não, eu chegava em casa, minha mãe fazia... Imagina você é residente nos banheiros. Vai, vai, vai. Já mandava pro banheiro, vai. Não, era tenso, às vezes eu chegava meio alcoolizada. E aí eu, tipo, tomava um banho, deixava a roupa no quarto mesmo. Nossa, no dia seguinte eu acordava, meu Deus. Quando você chega, você não sai. Não, você já tá... É igual o que informa um, né? Você exala, às vezes. Como eu. Gente. É. Lembrando que as perguntas de hoje, mandando superchat, já vamos falar agora. Falando nisso, o Angel mandou um superchat, só agradecendo, né? Ô, Angel. O Angel é da... Filadélfia. Filadélfia, viu, Sinara? Tá na sintonia. E o RM já vai anotar as perguntas ali, tá? Hoje estamos dinâmico. Yes. Arrojados. Sempre. E, Sinara, então... Mas você não tem tocado... Você tem tocado disco hoje ou não, Sinara? Não. Quanto tempo você toca? Praticamente não, posso dizer. Mas tem pessoas querendo me dar de presente um. Tem uma pessoa. Sim, sim. Aceita, Sinara, aceita, Sinara. Aceita, Sinara. O preço que tá, aceita. Teoricamente eu tenho. Não chego aqui ainda, mas eu tenho. Agora eu tenho. Mas eu fiquei muitos anos sem. E, na verdade, por muito tempo eu não senti tanta falta, porque eu dava um jeito, sabe? Eu chegava mais cedo no Rose Bombom, eu ficava treinando. Ou, às vezes, eu arriscava na hora algumas coisas que eu pensava. Ou eu até bolava alguma ideia de, sei lá, mashup, testava em algum programinha do computador. Mas eu senti muita falta mesmo, o impacto que deu de não ter. Foi na época do campeonato. 2013. Que eu falei, nossa, agora fodeu. Tipo, eu entrei pro campeonato, eu preciso treinar. Aí, na época, eu falei com mais um amigo meu, DJ Mass. E ele me emprestou. Eu fiquei vários meses, assim, com o toca-disco dele. Acho que ia ficar um ano até. E aí, pro campeonato de 2014, foi ele que salvou. Acho que de 2015 também, se bobear. Sim, 2014. Você ganhou com 2014 ou 13, 14? Não, 14, 15. Não, 14, 15. Acho que eu fiquei uns dois anos com o dele. E aí, 2016, o BAM me emprestou também. Então eu fiquei muito nessa folga de conseguir emprestado, sabe? Eu não tava criando vergonha na cara. Tinha uns patrocínios ali. Tinha uns patrocinadores. É. Vacinaram. Fiquei acomodada. Pior que teve uma vez que eu tava juntando a grana pra pegar um. Aí, o BAM me emprestou. Porque eu ia pegar um só. Ele me emprestou o par. Já tava chegando no campeonato. Aí, eu peguei e relaxei de novo. Pode crer. Gente. Gente. Mas você conseguiu... Pô, porque foi surpreendente, assim, né? Tipo... Você já tinha participado de campeonato ou não? Não. Na verdade, eu nunca me imaginava. Porque até então, minha referência era de MC. E como eu nem tinha tocar disco, eu não vou conseguir treinar tudo isso. Sim, sim. Só que o que me chamou a atenção no True Style é que eu comecei a assistir os vídeos da galera que, tipo, nem manjava tanto de scratch. Sim, sim. Que tem todos os outros critérios, assim, que você pode compensar, entendeu? Criatividade, seleção de música. E aí, eu falei, ah, vou arriscar. Só que no primeiro ano, eu imaginei que eu fosse, tipo, sentir qual que é a vibe do campeonato. E aí, eu falei, ah, aí o ano que vem eu vou, tipo, pra ganhar. Mas aí, talvez, essa tranquilidade que eu fui de sem me impressionar que deu certo. Porque... Foi fazer o teste e ganhou, tipo, que fácil, né? Sem pressão, né? É, eu acho... Eu lembro que eu errei no primeiro... Na primeira eliminatória, nos primeiros minutos, pelo nervosismo da situação. Eu cheguei a errar. Foi em Brasília, não foi? Foi. Não, eu fui jurado. Mas aí, eu recuperei e fui. E aí, pelo que eu senti, assim, talvez a criatividade do set que tenha chamado mais atenção. Porque de técnica, eu ainda tava bem básica. Você tava... Porque, é... Você treina... Como o Mas, Mas, né? Tinha pessoas que tocam disso. Você treinava todo dia? Você era dedicada nessa parada ou... É, na época, eu tinha largado... Olha só, antes do campeonato, um... Alguns meses antes, seis meses, se eu não me engano, eu tinha largado tudo aqui em São Paulo. E eu fui fazer faculdade de produção. Eu tô tentando focar em produção já tem muito tempo. Só que aí... O Nedo me mandou essa mensagem. Eu tava no primeiro semestre da faculdade. E aí, eu fui tentando conciliar, né? Então, é... Em 2014, eu ainda tava, tipo, trancando a faculdade. Porque já tava começando a chegar a época de trabalho, de prova. E eu não ia conseguir dar conta. Então, eu tranquei. Mas aí, eu ficava lá em casa, no interior, lá na casa que eu dividia com a galera. Ficava sozinha o dia inteiro vendo o Breaking Bad e treinando. Tipo, eu treinava até não aguentar mais. Na verdade, eu não... O treino não era prático, né? Tipo, o treino prático... Saquei no zóio, aí ele me falou. O treino prático mesmo, era só depois do set pronto. Então, eu ficava treinando alguns pedaços de ideias. E ficava muito mais pesquisando e, tipo, tentando bolar o set. Isso que ficava meses, assim. É difícil, né, Sinara? É, é um quebra-cabeça infinito. Porque quando você finaliza uma parte na sua cabeça, de repente você... Putz, mas eu vou encaixar tal coisa. Aí você vai... Eu sempre fico com medo de finalizar alguma parte e depois querer encaixar alguma coisa antes e não dá mais, sabe? Então, eu vou deixando bem pedaços, assim. Eu só consigo finalizar mesmo desesperadamente com uma semana antes do campeonato. Não, mas é normal. Eu sempre fico tensa nessa hora. Porque... 2016 eu finalizei sem estar gostando dele, sabe? Tipo, isso que era o meu maior medo. Porque, assim, é... Eu também tenho. Já aconteceu isso de ter... Não ter mais tempo e não gostar do que você preparou e falar, puta, vai ter que ser isso. É, e também de ter as ideias, tipo, aos 45, como se fosse, vai uma semana. Tipo, puta, aí você tem uma ideia foda que vai se ficar... Você sabe que vai ficar boa aquela ideia, tá ligado? Cara, 2015 eu tinha... Eu tinha tido uma ideia pra Karol Conká fazer uma parada pra mim naquela Tom Bay. Sim. Ela falava... Já dá pra Tom Bay. Como é que é? É... Ah, é aquela parte. Eu miro... Eu queria que ela falasse, Se Nara manda bem, enquanto você tenta. E aí eu troquei a ideia com o Zé Gon, Porque na época o Zé Gon tava produzindo ela e tal. Ele falou, não, vou falar com ela. Só que o Zé Gon, tipo, Todo atarefado, não lembrou e morreu. Só que no dia do campeonato, Ele deve ter visto os posts e tal. Ele, nossa, ele lembrou. Aí ele me mandou mensagem, Eu tava, tipo, no camarim do rolê já. Já ia, faltava meia hora pra gente entrar. Aí ele, não, peraí. Aí ele agilizou rapidão, falou com ela. Ela me mandou pelo Whats mesmo. Eu encaixei e ficou, tipo, meio abafadão. Mas rolou. É, tipo, esse foi o mais no segundo, nos 45 minutos. Totalmente. Tipo, mano, na hora, né? Subindo pro... Voltando pro graçao e subindo pro... Celo... Pô, que foda, que foda. E aí você... Mas você consegue gravar as coisas rápidas, assim? Tipo assim... Tipo... Mesmo você mudando em cima da hora, assim? Você consegue lembrar dos detalhes? Ah, não. Mas aí, nesse caso... Eu só deixei uma capelinha, tipo, solta. É, é que assim, isso também é o problema. De você mudar no começo, muito perto, né? Da data, muito no final. De você se confundir com o que você já tinha feito. Você querer mudar em cima da hora. Às vezes um botão que você muda ali. Você na hora, você não lembra que você mudou. Mas esse foi simples, porque foi só uma capela. Eu, tipo, cortei a música e soltei ela. Porque eu ia tocar. Eu ia fazer a virada e já tava pronta com a música da Karol Conká. Eu não tinha tirado ela, entendeu? Então eu só encaixei esse pedaço aí. Foi tranquilo. Putz. Já aconteceu também de... Tipo... Isso deve ser normal, né? É que a adrenalina... Dizem que a adrenalina deixa assim... Quando você disputa campeonato, quando você disputou, você tava calma, tava tranquila ou tava nervosa? Meu, nervosa. Tipo, às vezes ficava oscilando, assim. Tipo, eu ficava nervosa no dia anterior. Das duas vezes eu não... 2014 principalmente. Eu fui sem dormir em todas as etapas, assim. Eu ia, tipo... Não tinha dormido. Tinha ansiedade? É, não conseguia dormir no dia anterior. Mas... Por algum motivo, às vezes eu ficava super tranquila no camarinho, assim. Tipo, não tava nem tremendo nem nada. Mas na hora que você sobe no palco, aí dá um... O Nedu sempre falava, né? Tipo, você tem que treinar muito pra deixar a memória já, sabe, automática. Automática, né? Porque dá um branco na hora que você não lembra direito, mas sua mão... Igual dirige carro. É, é. Você não tá precisando de atenção. Você tá conversando, mas você tá tão acostumado ali que sua mão vai sozinha. Sim. Tipo isso. Aí... Eu acho que um pouco também dos campeonatos do patins me ajudaram a... Sim, sim. Querendo ou não, campeonato é campeonato. É, esse lance de você... Eu tinha muito amigo que andava pra caramba e chegava no campeonato e errava tudo. Aí eu comecei a prestar atenção de como é importante ser o psicológico, sabe? Sim, sim. E aí... Não sei. Eu sempre tive também na cabeça de fazer o que eu... Eu acho muito importante eu fazer o que eu queria fazer mesmo, assim. Que nem eu falei, em 2016 eu já fiquei meio triste porque... Por mais que eu não... Eu não lembro se eu cheguei a errar alguma coisa. Eu lembro que no começo o volume tava estourado. Eu não lembro de ter errado alguma coisa... Porque em Brasília você foi campeã, né? Você foi campeã em Brasília. É que os dois anos foram em Brasília. 2014, 2015, afinal foi lá. Eu não fui. Eu não fui BH. Qual que foi BH? Ah, não, mentira. 2014, afinal, foi BH. A eliminatória foi em Brasília. Isso, foi que eu tava lá. E... A galera muito esperava, né? Aí chegou assim, na hora... Tá ligado? 2014? É. Nossa, mas eu tava... Pá! Sai daí! Então, não, em 2014 eu tava tranquila. Eu tava tranquila. Foi muito estranho. Lá no Azerbaijão, eu tava estranhando a minha tranquilidade. Que eu acho que eu tava tão... Tava tudo tão no lucro. Que eu falei, mano, eu não ia nem... Eu entrei nesse campeonato só pra sentir esse ano. Aí, tipo, quando você deu ganhar, eu... Demorou pra cair a ficha, assim. Eu não tava... Não sei. Não tava pensando muito. Porque eu acho que era pra ser você. Assim, era destino, tudo. Destino, universo. Conspirou que fosse... Tipo... Quando é seu dia, ninguém pega, mano. É, quando é seu dia, ninguém pega, tá ligado? Tipo... É, vou arrumar. Vou ganhar uma calça, já tá bom. Você tem que compor com isso. Porque quando você põe a pressão... É, mas aí é um pensamento que eu acho importante. Pra também não relaxar. De ficar, tipo... Ah, não tem problema se eu não ganhar. E você acabar não fazendo o seu melhor. Eu tinha essa parada de... Eu vou bolar uma parada... Eu vou bolar alguma coisa que eu... Que eu vou dar o meu máximo. E o que eu quero é isso. Eu quero executar uma coisa que pra mim tá foda. Tipo, ah, legal. Tá bom. Se eu não ganhar fazendo o que eu queria, tudo bem. Beleza. Não conquistou a galera. Mas... Eu fiz o que eu queria. O meu medo era, tipo... Ou errar. Ou que nem 2016. De o tempo fazer eu acabar tendo que apresentar uma coisa que não era o que eu queria. Entendeu? Então, essa energia já foi comigo, eu acho, em 2016. Sim, né? Eu não tá 100% feliz com o que eu preparei. Então, 2015 foi a melhor... Assim, sua melhor rotina que você... Puta, que tava segura. Deu tudo certo. Foi a que eu mais gostei. De todos os sets que eu fiz. Não foi com a sua mãe liga? É, foi o que eu mais gostei, cara. Isso foi engraçado que eu fui emendando ideias. Tipo, é... Eu tinha visto em 2012. No primeiro ano, eu tava fuçando os vídeos. E aí, eu vi o Tracy atendendo o celular. Mas era tipo uma música que fazia um barulho de celular. E aí, ele só pegava, assim, na mão. Ele só fazia uma mímica, na verdade. Sim, sim. E aí, a própria música atendia o celular. Ele fingia que era o cara da música. E aí, eu fiquei, mano, legal isso daí, uma ligação. Só que eu não coloquei. Aí, quando eu fui na final lá no Azerbaijão, o DJ Sissik, que eu acho que ele era do Canadá, os começos do set dele, ele fazia uns scratch com a voz da mãe, apresentando ele. Eu achei muito foda. Era tipo... Oi, gente, meu filho. Ele é muito fofo. Ele é muito bonzinho. Ele tem que ganhar esse campeonato. Isso fazendo scratch. Eu achei do caralho. Aí, eu meio que mendei as duas. Eu falei, nossa, minha mãe podia entrar. Aí, minha mãe era muito palhaça, assim. Eu tinha tido a ideia dela cantar alguma coisa pra mim. Aí, em 2015, eu falei, ah, quer saber? Eu vou arriscar. Eu vou emendar as duas ideias. Tipo, ela me liga, pede uma música, canta. Eu fiquei com medo, na verdade. Falei, putz, será que vai ser muita palhaçada? Mano, eu vi. Falei, ah, vou arriscar. Eu vi em vídeo isso aí. Alguém filmou, tá ligado? Vixe, galera, eu fui foda. Foi foda. Wins, Sinara Wins. Tá ligado? Sinara Wins. Mas foi meio que o ponto forte, assim, no set. Aí, eu comecei a perceber que, como tem marca envolvida, acho que tem essa parada do entretenimento, né? Tem muito DJ que acabou ganhando várias, tipo, etapas, assim, que eram super disputadas com outros DJs super técnicos. Mas o cara teve uma criatividade que contagiou a galera. Tipo, teve um DJ suíço que ele foi tocar a música do Michael Jackson, ele pegou a luvinha. Ele tocou, acho que ele fez uma sequência de algumas músicas, que eu não lembro. Mas ele ia colocando alguma peça característica do cantor, assim, sabe? Tipo, eu lembro que o que marcou foi do Michael Jackson. Depois a luvinha prateada, assim, tocou a música dele. Boa. Sim, sim. Da hora. Só que eu acho que você tem que ter um equilíbrio, né? Pra não ficar meio, tipo, acima do mais importante, que é, tipo... Sim, sim. A seleção, a técnica também, não deixa de ser, óbvio. Mas eu comecei a ter um pouco de medo, tanto que em 2016 eu nem fiz nada, assim. Eu só brinquei com batom. Porque eu fui fazer um back-to-back com uma mão e passando batom na outra. Mas passou meio batido. Pra assistir ao vivo, é só assistir ao vivo. Acho que tava passando... Foi Curitiba, afinal? Foi, foi. Mas assisti ao vivo. Mas passou meio batido isso daí, tipo... Não tem nenhum impacto. Ninguém pressou muita atenção. Lançamento, nunca vi, hein, mano? Não, mas eu fiz... Quem faz o esquete e passa batom? Não, não é esquete, é que isso aqui eu... Só que eu fiz com um tipo dois comparsos, assim, no mês passado. Não era nada demais. Pô, reclama, né? O cara pôs só uma luva, eu passei batom. É muito mais difícil. Poderia passar no rosto, hein? É que eu sempre quis tentar ter um pouco dessa coisa feminista, assim, de... Mas é difícil de encaixar, né? Uma época eu queria muito fazer um set só de mulher pro campeonato. Não lembro se foi 2015 ou 2016. E eu falei, nossa, é muito difícil. Ficar muito limitado. Tipo, já é difícil fazer misturado. Sim, sim. Mas seria legal se eu conseguisse? Pô, seria legal, legal, mano. Legal pra caramba. E depois que você ganhou a primeira vez, ficou feliz, caiu a ficha, foi se divertir com os amigos. Ah, cair a ficha não caiu até hoje. Tipo, eu não sei. Foi tudo tão... Foi muito natural, assim. Tem gente que fica falando, às vezes, que eu não tenho noção da divulgação que deu pro meu nome. Eu tenho noção pelas gigs que me trouxeram. E eu senti que eu ganhei um respeito, assim. Que eu já tinha até um pouco mais... Mas mais... Fechadinho pra galera, assim. Eu acho que o campeonato ajudou bem a dar um... Talvez por ter sido mulher, né? Sim, sim. E isso é legal pra sentir que eu influenciou algumas novas DJs. Legal, pô. Caramba. Lá fora você também viu, você teve essa... Você se sentiu isso, assim? Cara, já aconteceu de eu estar em Madrinha e ser reconhecida numa praça que eu tava lá, juro. Sinara, madaf... Cara, é sério isso. The best DJ. Mas esse foi meu auge. E tipo, em Tóquio... Mas aí é porque eu saí no Flyer, né? Em Tóquio eu entrei numa lojinha de um DJ que eu esqueci o nome agora. Mas é um Japinha que tem uma lojinha assim. E uma galera vai lá. Ele faz uns ao vivo, assim, na hora. Sim. Aí ele entrou, eu entrei na loja e ele... Ah, Brazilian! Porque eu tava... Aí ele pegou o Flyer do campeonato e aí ele viu minha foto. Por isso que ele reconheceu, entendeu? Porque tava divulgando os DJs que iam participar. Aí ele começou a fazer mó brisa com música brasileira e pegava os Korg lá, tipo uns... É um aparelhinho que... Eu até comprei com eles, um Oscillator, sabe? Sim, sim. E aí ele ficava brisando lá, eu fiquei filmando, achei foda. Mas foram as únicas vezes que eu senti isso de alguém saber quem eu sou fora do Brasil. Sim. Não é? Os DJs sempre sentiam... Tipo, os DJs te olharem... Tipo, os DJs aí você fala... Putz, mano. Uma DJ... Ah, tipo, em 2015 eu senti que os caras me conhecem, de vir cumprimentar. Tipo, ah, que da hora você tá aqui de novo, não sei o quê. What's up, Sinara? Ei, what's up? Não, eu tava sentada agora, porque em Type eu fui só como convidado, não fui competir, né? Sim, sim. Mas aí eu tava sentada tomando meu cafezinho e chegou o Crazy e o Numan, tipo, ah, a gente pode sentar aqui? Falei, eu posso continuar sentada aqui? Se vocês quiserem eu saio. Não tem problema. Ok, ok, I'm going. Deu vergonha a vez a gente no hotel, o Kilbert mal educado, assim. É, eu tô muito de boa. Aceita, o Zulu? Sim. Pegou a corra da metade do barco, ficou com a vergonha, não era pra aceitar, Zulu. Zulu, ele vai ter contas. Pode crer, mas pode crer. Em 2009, né? Tipo, educação. Mas sabe o que eu sinto? Tipo, a galera, os DJs de performance, assim, de Tantamblee, a maioria deles são tudo bem tranquilos, né? Eles são, tipo, uma galera humilde. Acho que tem muito a ver com a cultura também, tipo, o rap em si e tal. Tem algum DJ marra que você fala, puta, isso é marra, mano? Ou estrelismo? Ah, mano, eu nem gosto de falar assim, mas tipo, não posso falar mala, mas marrento, assim, o alemão, o S.K., eu e a gente achou um pouco, assim. Mas às vezes é o jeito, eu não sei se é cultural também, deles serem mais fechados, às vezes, não sei. É que, por exemplo, o Shintaro também é muito fechado, mas eu senti que ele é bonzinho, sabe? Ele não é... É só tímido. Sim. Mas na dele. Tipo o Gilbert também, o Gilbert também é super na dele. É, o S.K., eu lembro, eu senti também um pouco... Mas o S.K. é um pouco, é, não sei, pode ser uma impressão. Sabe por quê? Não, porque eu conheço, tipo, tem o Rafi, que tem outros caras que a gente gosta, os caras tudo de boa, troca ideia, não, eu quero ir pro Brasil e tal, os caras ganham de MC, ganham um monte de coisa, tá ligado? Mas ele, no S.K., eu achei ele meio... Tem um que eu não conheci pessoalmente, mas... Não sei, pelo que eu vejo nas entrevistas, assim, eu sinto que ele tem uma vibe também meio marrenta, o Grandmaster Flash. Grandmaster Flash? Pessoa que você é fã, fala, nossa, que gente boa, não precisa ser ele. Mas eu acho que isso indiretamente ajuda até a carreira do cara, tipo, ou da mina alavancar mais, assim. Não sei. Você, Nara, teve algum DJ, assim, que te incentivou a você começar a fazer o performance? Né, Edu. Né, Edu? Né, Edu é o Master. É, porque, tipo, ele que me mandou o link me convidando pra me inscrever, na verdade, eu não entrei convidada, tipo, de cara, ele me mandou o link pra me inscrever, e aí eu troquei meia dúzia de ideias, assim, pra entender qual que era, que eu fiquei com medo de início, e aí ele me animou, beleza. Só que no primeiro, a gente foi realmente se conhecer... Você já arriscava, já brincava, já fazia as paradas? Não. Ainda não? Não. Caramba. Não, o máximo que eu fazia... Tu didata, hein, mano? Tu didata mesmo. O máximo que eu fazia era um smash-up, que eu sempre gostei, foi isso que também me chamou a atenção, que eu falei, ah, legal, um campeonato que eu posso brincar de desconstruir a música como eu já gosto de fazer no rolê. Sim. E como é focado na pista, eu pensei que talvez esse feeling seria um diferencial. Mas no primeiro ano eu treinei sozinha, e aí a gente foi se conhecer mesmo na final, né, que ele foi pra Azerbaijão, foi como uma companhia de tal, e não lembro se ele... Acho que ele chegou a me dar uns toques em alguns... É, ele me ajudou a construir o set, assim, algumas opiniões e tal. Sim, sim. Boa. Ah, o professor é o Nidu, né, mano? Nidu é um monstro. Nidu é um monstro. Nidu é um monstro, monstro, monstro. Golden. O tricampeão do... Achei que a Sinara ia alcançar ele, mas em 2016 não deu pra Sinara. Não deu. Sinara ganha tri... Mano, bicha é... Nossa, não, mas aí... Tri ia ser, fala, para, mano. Já deu, já, né? Mas você queria ter o tri, né, mano? Não, então... Não, não tinha essa... Mas então você... Não tinha essa pretensão de, tipo, preciso ser tri porque já tem alguém que é, eu sei lá. Sim. Eu só tinha a pretensão de querer ir pra Rússia competir mesmo. Viajar. Tem a coisa numerológica, né, do 3, trilogia, não sei o que. Ah, sim. Olha, eu no Quartz. Tipo, Dark. Sim, sim. Eu no Quartz, lá no campeonato do KLD, tipo, mano, nunca vou arrumar nada. Ganhei uma vez. Opa. Ah, mais uma tá bom. Inclusive, parabéns, hein, do GMC. Ah. Ah, não vem, não. Parabéns, é ele que é em quinto lugar. Ah, mas... Obrigado. Imagina. Aí eu tentei de novo, fui bi. Falei, agora eu preciso do tri. Fiquei com isso. Tomei nas órbias. Ele ganhou, fiquei em segura. Tomei nas órbias. Foi até no set de campeonato. Mas é da hora, ia ser da hora. Ia da hora, essa caminhada sua, dessa história que você falou de não ter ou tocar disco e tal. É até um incentivo pra quem não tem. É, não, não. Que não é um discurso. Eu não posso também falar que... Claro, tem que ter amigos, tem que ter onde treinar, uma escola. É que assim, financeiramente eu sempre fui muito, tipo, eu tive que sempre fazer o meu, sabe? Minha família nunca foi, eu nunca, não sou de família rica, nem classe média alta, nem nada do tipo. Então, tipo, cada um faz o seu. E infelizmente tocar disco é caro no Brasil, mas eu não vou mentir que eu tive que criar vergonha na cara. Porque em vários momentos da minha carreira, assim, eu tinha condições de pegar pelo menos uma, depois a outra, parcelava. Só que, não sei, já tava acostumada, sabe? Tipo, não sentia falta, eu fui sentindo o campeonato. Porque eu sempre fiz isso de chegar mais cedo, quando eu queria treinar alguma coisa nova. E querendo ou não, pra você tocar na festa, assim, o que mais importa são as pesquisas de casa. Sim, sim. Você treinar uma viradinha ou outra, eu ia mais cedo, ou às vezes eu até arriscava na hora mesmo, errava. Você que toca disco, competindo, vem uma ideia do nada. Você tá em casa, né? Por exemplo, você tá em casa e vem... Total, não, super, foi isso. Por isso que é complexo. Tanto que em 2016, a minha dificuldade foi... Eu não consegui ninguém pra me emprestar, foi um... Sério? E aí o Ban, ele me emprestou, mas eu tinha... Ele me emprestou, na verdade, o espaço na Ban e eu tinha que ir lá. E aí foi muito isso, tipo... O Ban... Não é a mesma coisa, né? O Ban não tem banheiro. Sinara, bicampeã do Red Bull, já falaram assim, não tem um par de toca-discos, tá ligado? Onde se viu? Dá essa vergonha, dá essa vergonha. Lá tem, você falou que tem, né? Tá vindo. Tá vindo. Aí, ó, foi mesmo, né? Merece. Já viajou pro Japão? Sabe aquelas pessoas que... Pô, mano, era meio... Mas você não tá entendendo, ela foi duas vezes melhor. Você não tá entendendo, mano. Sabe? Não, é... Tinha que entrar trilha triste, né? É, mas tá chegando. Mas assim, mas eu ainda acho que se fosse um GMC, aí sim, seria tipo, caralho, seria um GMC sem ter os toca-discos. Porque, querendo ou não, é o que eu falo. O True Style, eu... 90% do tempo que eu gasto, enquanto eu tô preparando, é no computador, criando, sabe? Tipo, fazendo alguma edição, pesquisando coisa. Mas aí, como a gente pode usar, tipo, sei lá, cena de filme... Legal. Eu fico, tipo, eu tento manter um mood de criação ativo o tempo todo. Eu fico até meio doido, assim. Sim, sim. Porque eu não consigo ver um desenho, um filme, que eu fico, nossa, dá pra usar isso? Não, nós também falei ainda, né? É o tempo todo, né? Nós também. Puta, os caras de... Tudo você fica, tipo... Fica chato, né? Sei lá, você vê um vídeo no Instagram viral, assim, nossa, isso é engraçado, e dá pra usar. Até hoje, até hoje eu vejo o filme, passa o filme, não sei se era um desenho. Era uma frase que eu falei, nossa, isso aqui numa batalha. É muito bom, né? E eu gosto, essa coisa cômica, eu... Em 2015, eu usei o Seu Madruga. Pode crer. Porque eu peguei aquela... Ah, tá, 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 da Missy Elliott, aí eu peguei um remix que fica... Tá, 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 aí eu coloquei o Seu Madruga. Tá, 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 aí voltava. Eu gosto dessas coisas. Eu acho que o cômico cativa também, né? Ajuda, só tem que ter um equilíbrio pra não ficar muito palhacitos ali na frente também, mas... Mas eu acho que ajuda. Da hora. Chegou um superchat aqui da Mel Xavier, uma membra. Nós temos uma membra nos membros aí. Mel, obrigado Mel. Boa noite, como é o preconceito e o machismo? Você acha que ainda é muito? Perguntando se nada. Então, sempre quando me perguntam isso, tipo, eu não consigo... Eu não consigo expressar direito, porque no começo da carreira nunca chegou pra mim. Sempre foi indireto, né? Então, por exemplo, talvez eu tenha tido dificuldade de tocar em outros lugares ou conseguir outras residências, porque eu fiquei muitos anos na mesma. Certo. Tipo, na minha época, os caras tocavam de segunda a segunda. Os caras tinham residência na segunda, na terça, na quarta. Residência. E, tipo, eu só tinha uma que durou por 10 anos. Eu tocava de convidado, assim, de vez em quando, mas... Demorou muito pra me colocar em horário bom. Mas aí é muito delicado, porque eu não sei até que ponto era por ser uma mulher e eles ficarem com medo de eu não segurar a pista, ou ser porque na época eu realmente não segurava a pista, entendeu? Então, até aí eu não sei responder muito bem. Quando eu senti na pele, foi no campeonato, 2014, que eu sofri vários ataques. Sério? Tipo, tinha muito mais elogios. Esse era o meu balanço, que eu acho, não, eu vou continuar aqui, porque... Mas é muito difícil você ler comentários aí, tipo, no meio de, sei lá, 50 elogios, tem duas críticas pesadas e mexe, tá ligado? Mexe, eu sou assim, mexe. No primeiro ano, mexeu. No segundo, eu já tava cagando. Porque daí eu consegui entender que quando você tá em evidência, isso acontece, não adianta. Sim. O Damianito falou que ficou em depressão quando ele ganhou o DJ Italiano. Sim, caraca. Ele sofreu vários ataques também, tipo, a galera, haters, né? Não adianta. E aí eu senti machismo porque tinha uns comentários que, tipo, que eu dei pros jurados. Olha essa ideia, mano. Que eu só doiei porque eu tenho... Nossa, mano. Mano, é foda, é foda, é foda. Pegar um infeliz desse aí. É, então, é que assim, eu ficava porra, mas eu quero ler os elogios, tá ligado? A galera, tipo, me apoiando. Eu queria ler, mas ao mesmo tempo... É o que você falou, de mil elogios, aquele que fala um bagulho é o que mais mexe. É, dá uma raiva, dá vontade de responder. Não, vai tomar no... Um dia eu briguei, um dia eu falei com o Nedu, O Nedu, você tem que... Mano, você não liga pra essas coisas. Você tem que pegar. Então você vai desvalorizar todas as pessoas que estão falando bem. Eu falo, pô, Nedu, mas o cara falou algum tipo... Não existe o que ele falou, mano. Não existe. Sabe? Entendeu? Uma vez quem me defendeu foi o Zé Gon, que o Zé Gon é pouca. Ele fala. E o pior é que o cara tava discutindo, e aí o cara foi querer falar, tipo, era no Facebook na época, né? E o face do Zé Gon tava Zé Gonzales. Sim. E aí o cara foi falar, foi usar referência, DJ de verdade é o K.L.J., o Zé Gon, discutindo com o Zé Gon. Gente. Ai, gente, meu Deus, acaba. É, tipo... Não, deixa quieto. Não, deixa quieto. É, eu já vi algumas... Algumas críticas. Principalmente eu fiquei puto na Real 2016. Porque eu tava assistindo. Eu tava assistindo. Ah, mas até sei. É tudo fãzinho de um DJ aí que falou uma treta uma vez. E tipo, é, isso é muito feio, cara. Mas eu fiquei puto. Pra você torcer pra uma pessoa, você não precisa, tipo, diminuir as outras, sabe? Exatamente. Porque, assim, é foda, né? Porque o cara vem de... Na moral, ele tem que chegar mesmo e falar assim, ó, mano, pros fãs dele, pra galera, ele fala, mano, acabou o bagulho, mano. Pois é, pois é, pois é. Acabou a parada, tá ligado? Só que ao invés de fazer isso, alimenta, que eu tô ligada. Não, é. Eu acompanhei a parada, tá ligado? Então, tipo assim... Eu acompanhei os caras, umas viagens. Falei, gente, mano, para. Mano, treina, seja... Por isso que eu fiz questão de explicar aqui essa parte da ligação. Nossa, mano. E, tipo assim, em 2016, eu fiquei de cara. Aí eu só, neguinho... Porque você tava tocando, e a torcida do mano, e um monte de gente falando, mas, mano, uns comentários meio pá, eu só pus o olhinho. Só pus o olhinho. Falei, ó, mano. Gente, vamos respeitar, mano. O pouco que eu vi, eu vi, tipo, nossa, ela não penteou o cabelo. Aí depois tinha, nossa, e essa capa de chuva, que eu tava com uma jaqueta da Lina, tipo... Não, é foda. Essa é a sua crítica? E falando a real, mano, a maioria do público dessa rapaz... Falando bem a real, mano. Tu me toca, tá ligado? É, é, é. Também quando eu ganhei pro... Pra final, na época tinha... Hoje em dia eu conheço uma galera em Brasília, mas na época eu não conhecia, e tinha muita torcida do DJ A. Sim, sim. Que mandou bem pra caralho, inclusive. Sim, sim, sim. A gente ficou muito pau a pau, ele quase levou. E... Só que aí a torcida dele ficou vaiando pra mim, porque a LJ ficou puto, tipo... Não, você entende? Pegou o microfone... Falta de respeito, né? Já é a terceira vez que eu bato... Não, não. Desculpa, gente, sou meio desengonçada. Nossa, é triste, tá ligado, essa parada. É, então. Porque... Porque... O cara de DJ não parou o som, não, e xingou o povo lá, não? Não. Mas ele só não xingou, mas foi quase assim. Porque é muito zoado. Falta de respeito. Pra você ver como que é gozado, né? A gente já passou por isso, eu, RM, tá ligado? Os caras é... Assim, os caras adoram falar que São Paulo é panela. São Paulo é não sei o quê, entendeu? Não, da Red Bull, eu falei, não. Os caras... Não, a Red Bull queria uma mina e mandaram a Sinara. Olha o cúmulo do Scratch. Não, a Sinara ganhou porque a Red Bull tava precisando de criar uma mina. E mandaram a Sinara. Olha o absurdo, mano. Não, vê se não tem cabimento. Fala, mano, vai treinar, mano. Sei que não vai treinar. Mas aí, pra mim, já chega a ser machismo, entendeu? Foi a época que eu mais senti. Total. Foi quando eu fiquei em evidência. Eu acho que se... Provavelmente eu também sofri racismo antes, só que não chegou em mim, entendeu? Sim. A única coisa que eu me lembro foi um contratante uma vez que falou pra eu ir de saia pra tocar. Que? Oxi. What the fuck's this? Você tem que usar uma sainha e tal, porque você não usa uma saia. Eu falei, oxi. Eu vou tocar com a mão, Fih. Ó, meu amigo, eu acho que eu toco com a mão. Nossa, não, sem noção. Não, entendeu? Então, o episódio do 2016 foi o mais vergonha alheia que eu senti, assim, ao vivo, vendo a parada. Então, eu já nem entrei pra ver depois. Eu tô te falando porque um dia eu falei, mano, foi muito ridículo. Não perde o tempo com essa caterva. Então, mano, mano, é caterva porque aquele estado ali, a maioria votou no... Já sabe, né? Um elemento. Então é caterva, tá ligado? Mas eu fiquei indignado, tá ligado? Eu falei assim, mano... Mas falta de educação. Eu falei, pô, que falta de respeito, mano. Pô, independente... Mano, olha como os caras tratam. Mano, independente disso... Mano, você é louco, assinara... Mano, bicampe... Mano, bi... Tão falando de bi, duas, duas vezes... Não, mas um post que eu fiz questão de fazer... Você é louco, mano. Quando eu sofri aqui, ó, os ataques, tipo, e fui pra Azerbaijão, que a galera ficou falando que era panela, que todo mundo me conhecia. Meu, eu conheci o Zé Gond algumas poucas vezes e o Nedu a gente tocou junto uma vez. Eu nunca tinha trocado ideia com o Nedu. Eu fui conhecer o Nedu mesmo na viagem pra Azerbaijão. Sim. E aí, quando eu ganhei a eliminatória lá, que eu fui pra final, aí eu fiz questão de fazer um post, tipo, pô, acho que eu tô com o panela aqui com o Jaycee Jeff... É, eu vi, acho que eu vi esse bambu. Eu conheci o Bess, eu já conheci a ele já. Eu já conheci a panela, né? Ah, claro. A panela dá vontade de divulgar. É, essa panela pode falar que eu tenho, panelinha. Assinara, a Mel Xavier, a Mel Xavier mandou outro superchat falando, pode ter certeza que você toca melhor que muitos homens. Com todo respeito. Obrigada. Isso aí é fofo. Mas eu acho que esse lance também de... Cada vez mais, acho que a gente tem que se igualar mesmo, assim, sabe? Sim. Tipo, até um toque que eu queria dar, a gente participou de um campeonato esses dias, que eu achei muito legal a iniciativa de fazer um campeonato pras minas. Mas eu acho que o ideal numa próxima seria, tipo, fazer misturado, cara. Tipo, não precisa colocar a gente com os caras pró-foda, mas coloca, tipo, em níveis de quanto tempo você treina, um ano já. Então, vai colocar com os caras que treinam um ano, sabe? Sim, sim. Porque não exige força. Eu acho que a gente só deve separar homem e mulher quando é um esporte, tipo, sei lá, basquete ou, sei lá, boxe, que aí fisicamente não dá. Mas... Sim, sim. Tem que começar a parar de separar, eu acho. O mais legal é quando tá todo mundo junto. Eu acho também. Só esse, só aquelas. É. Junto é... Aí, já passou... Junto, você tava no Tristyle junto com os caras. Só você ganhou. Não, arrebentou. Só ela de mulher, 200 homens. O que que vão falar? Porra. Aí vem esse bagulho que você falou de desculpas, né? De... Ah, mas é por quê? Não sei o que, é por quê. Ganhou, mano. Ganhou. O jurado sabe. Ganhou, mano. Para, velho. Mas, querendo ou não, não adianta. Tipo, por ter sido a primeira, acho que é normal. Entendeu? De repente, se vierem as outras... Tanto que eu não sofri tanto no outro ano. Porque acho que a galera meio que cansou. Perdeu a graça, entendeu? É. No primeiro ano foi mais, porque era uma novidade. Tipo, nossa. Só que eu... Te juro, foi... Eu fiquei meio... Nossa, foi um... Como eu... Até voltando a isso, foi muito vergonha alheia também. Foi muito vergonha alheia. Tipo... Puta, eu falei, mano, assim... Aí eu comecei a jogar a responsabilidade na cena. Você não ia ter ganhado essa porra, mano. Mano. Mano, tá todo mundo se fudendo. Puta, mas em 2016 que eu senti muita pressão também. E o Kamal me apresentou super, tipo... Ah, agora é o momento mais esperado. Tipo... Ai, meu Deus. E sabe o que me desconcertou? Eu não sei o que aconteceu, cara. Porque eu entrei depois do Marquinhos e eu não mexi no volume de nada, tá ligado? Eu deixei do jeito que tava. Só que eu acho que... Na hora de trocar o cabo, talvez eu tenha esbarrado no Master. Eu não sei. E quando eu entrei, tava alto. Só que eu entrei numa performance que eu não tinha como arrumar o volume. E aí o Chintaro teve que vir arrumar pra mim e eu pensei... Puta, isso desconcertou. Eu falei, não. Comecei o set que o cara mexendo no volume pra mim. Que merda. Ah, não. Mas... Não, mas foi. Eu sei que desconcentra, né? É, tipo, é foda. Porque você tá 100%. O cara já mexe, putz. Não, e foi tipo assim. O Kamal me apresentando pra caralho. De repente eu entrei com essa... É que o começo pra mim é muito importante. Você já tá no feeling, vou começar, quebra aquele... Sim. Igual a gente no de time, no de time. Dois anos seguidos deu problema no equipamento. Nossa. De time no Mundial. Eu e o Eric, 2011 e 2012. Na hora, você viu? E o bagulho dando derrame ali. Putz. Só um canal funcionando. Nossa. E o Eric, vamos parar. Eu, não para, filha. Nunca aconteceu isso. Assim nunca aconteceu. Chega, parou. Sorte que os caras viram que era equipamento, volta do começo. Ai, que bom. Do zero, né? Mas aí... E aí fomos vice aí, né? Fomos vice campeão do mundo. Mas o clima já não era o mesmo, né? Fizemos o que tinha que fazer, mas já... Vixi, não arrumamos nada. É, tipo, é foda, né? Porque meio que você já mostrou as coisas que você queria... Pede o impacto do que você tava querendo mostrar. E a energia muda já. Sim. Eu fiquei... Eu fiquei... Nossa, esse... Putz. É que eu não posso xingar. Verdade. Dá vontade de xingar. Todo mundo fala, mano... Mano, pode parar com isso aí, mano. Vocês vão... Mano, você respeita... Porque de vez em quando eu sinto que... Sei lá. A galera... Eles... Eles... Mano, a gente já passou por isso em RM. A galera... Não sei os caras que gostam de falar que nós de São... Ah, os caras de São Paulo, que não sei o quê. Os caras de São Paulo, que não sei o quê. Aí quando alguém ganha da gente, mano... Ah, ganhou dos caras de São Paulo. Nossa, é tipo o Brasil e o Argentino, né? É tipo... Rivalidade e o Flamengo. Mas é porque... É porque, tipo assim, o núcleo aqui é maior. Não, exatamente. A gente tem mais DJ. É meio óbvio que vai ter mais vencedor aqui, porque tem mais DJ. Tipo... Não por ser panela. Não sei, tipo... E aqui acontecem as coisas... As pessoas tomam atitudes e fazem os eventos. Exatamente. Eu falo pra vários caras de vários estados. Acaba que deve ter muito mais participante de São Paulo do que de fora, ué. Sim. Porque aqui é tipo, sem mar nenhuma, Nova York, Califórnia, sei lá, tem mais cara que... Concentração. Concentração. Tem mais mina. Tem as coisas... Aqui acontece. Sim. Aqui não adianta, acontece. Entendeu? Aí várias vezes a gente ia disputar e os caras ganhavam. Mano, um dia teve... Teve um ano aí que a gente arrumou uma briga com a galera do Rio de Janeiro. Foda, cara. Por causa de um... Mano, o cara ganhou da gente uma vez no eliminatório. Ah, agora os caras já eram. Não, pior que sair espalhando pra todo mundo aqui. Eric R.M. já era. Agora... Não, agora já era. Ganhou. Lembra R.M. Fê, vem. Agora a justiça foi feita. Tipo, uma coisa assim. Mano, nós só estamos competindo como qualquer pessoa. Buscando também alguma coisa. Mano... Tipo assim, tem um sentimento que eu não sei falar se é saudável, porque talvez não seja, né? Mas uma parte que me... Que eu gosto quando tem essas críticas que acaba que me instiga mais. Exatamente. Agora é isso, então demorou. Mas aí esse sentimento de competição não é legal, né? Mas... Porque... É difícil não sentir. Eu não sei porque a galera tem essa rivalidade contra nós de São Paulo, assim, tá ligado? Entendeu? Eles criam uma rivalidade. Eles criam de falar, não... Talvez se eu fosse homem eu ia ter sentido mais isso. Porque eles usaram o machismo comigo. É, total, mano, pô. Como foi a cidade, no caso. Pô, mano, deu vontade de... Mano, aquele dia foi uma das lives mais vergonha alheia que eu falei, mano, tira esses caras daí, mano. Cadê os caras... Se for... Se é aqui no programa, eu bloqueia todo mundo. Bloqueia, bloqueia. Tchau, tchau. Tá ligado? Mas não, isso que você falou é interessante. Porque na época o que eu fiquei chateada foi isso. Do próprio DJ que... Sim. O ídolo dessas pessoas deveria ter se posicionado, né? Total. Como... Desculpa. Mas no fundo eu acho que tava gostando, entendeu? Não, é... Tipo... Depois que aconteceu, eu fui jurada deles. Lembra? Me cumprimentou tão fofo. Nossa, eu lembro até hoje. Sinara! Aqueles abraços de longe. Sinara! Foi esse, foi o... Arrevenso. Ah, é, pode crer, é verdade, Sinara. Eu lembro. Eu não fiz nada, tipo, não planejei nada disso. Foi isso que simplesmente aconteceu. Puta, gente. Porque eu nunca imaginava que eu ia me convidar, tá ligado? Tipo, eu só não tava afim de competir naquele ano porque eu nunca conseguia focar em produção. E aí esse ano eu tinha tirado pra, tipo, vou fazer isso. E aí por eu não competir, o Kenny me chamou. Sim. E aí foi muito foda que, tipo, mudou todo o plano que eu tava. Eu queria, tava jantando uma grana pra ir pra gringa e... Na hora, quando ele me chamou, a data do campeonato ia ser na data que eu tava planejando ir. Aí na hora eu neguei. Só que eu fiquei, puta, mano. Eu não tinha ideia que ele ia me oferecer ir pra Taipa, né? Eu achei que ele ia me dar um cachezinho, sei lá, pra julgar. Aí passou uns dias, eu, puta, acho que eu vou voltar atrás. Eu vou... Vai ser bom, né? Aí eu aceitei ele. Então, você quer um cachê ou você quer ir pra Taipa com a gente? Opa! Aí, tipo, eu pensei, quanto que é o cachê? Se for 50 mil pra eu pagar a viagem e sobrar alguma coisa, acho que dá. Que eu vou querer ir de qualquer jeito. Aí pensei duas vezes. Não, pô. E... Parece que, sei lá, a galera tem... Eles criam rivalidade. A gente não quer rivalidade com ninguém. A gente só trabalha. Sim. A gente treina pra... A gente treina pra ser os melhores. Só que parece que a galera cria rivalidade com a gente. Tipo, a gente não quer rivalidade com ninguém. Os caras, não. Mas eu nem sabia. Eu não sabia que tinha essa rivalidade com a galera. Tem, tem, tem. Às vezes eu tenho que ficar... Gente... Porque agora a gente fica apartando, né? Tem hora que é melhor ignorar, não? Antes era de fora. Agora as da Kik também. Aí ferrou, né? Não vale mais a pena ignorar, não? Não, vale. Não, tem que ignorar. Não, tem que ir. Assim, a gente só toma uma atitude drástica se a gente... Porque a gente deixa o assunto rolar milho e o maior cara. Se falta o respeito, assim. A gente deixa. Desmerece. Aí é foda de ficar quieto. Deixa rolar. Deixa rolar. Não vamos ligar. Não vamos ligar. Aí quando a gente já vê que a água já tá chegando lá no topo. Fala, peraí. Peraí. Deixa eu fazer um postzinho ali. Um videozinho rapidinho, tá ligado? Porque a gente deixa quieto. A gente vai deixando quieto. Você responde com rotina às vezes ou não? Não, não. Eu deixo quieto. Eu vou deixando quieto. E aí comentário dali. Aí post dali. Pronto. Aí fala, peraí. Peraí. Eu... Teve um momento do... Um exemplo. 2019 no GMC Brasil, tá ligado? Assim, eu nunca ia fazer... Eu fiz um vídeo, mas eu... Tipo... Logicamente que eu me arrependi. Depois eu tirei. Porque isso não faz bom pra nossa cultura. Mas assim... Foi uma parada que eu... Tipo assim... Eu não faço nada pros caras. Aí eu perdi aqui no Sesc... Vila Mariana. Vila Mariana, tá ligado? Fiquei em segundo. Mas na real, eu já tava focado no GMC Online. Porque se eu ganhasse o GMC Online... O GMC World ia me pagar pra ir de graça, assim, tá ligado? E disputar a final lá. E fora que ia ser mais um título mundial. Aí eu falei... Puta, eu tô com medo de confiar no online. Eu vou tentar o brasileiro. Aí fui e fiquei em segundo. Mano, no outro dia, mano... Perdi. Fiquei em segundo. Beleza. No outro dia, as piadas... Você jura? Minha foto... E o dado... Os caras jogando dado. Tipo... Nossa, cara, sério? É joeira, é sério? Já chegou em mim. Já chegou num grupo. Falei, mano... Nossa, sacanagem, cara. O sangue serveu. É, o sangue... Aí falei, não, pera aí. Mas calma aí. Eram, tipo, seus amigos te zoando? Ou é uma galera que você não conhece? Não, a galera que... Puta, apertei um botão aqui. Uma galera que... Não, só apertei, tudo bem. Uma galera que, tipo, mano... A gente achava que... Corria, pelo menos... Ou era tortambulista, amigo, né? Ali que sofre a mesma coisa que a gente. Vibrando que você perdeu. Vibrando que eu falei, pera aí, mano. Pera aí. Eu fiz um vídeo de... Tipo, cinco minutinhos, já deu uma polêmica. Putz. Milhares de compartilhamentos. É que assim, você já tem que lidar com o fato de você ter perdido. Você provavelmente estava triste. Aí é foda, né? Não, aí eu falo... Aí a gota dá água. Aí os caras falam... Porque, meu, tem que respeitar. Você fica o maior tempo treinando a parada. Tipo, você deu... Sabe? É. E depois... O cara, tipo... Faz assim, acha que... É. E tipo, pô, você tá me tirando... Pô, eu já tinha ganhado... Mano, eu já tinha ganhado cinco vezes o brasileiro. Tipo, a Supremacia Award eu já tinha ganhado. E os caras, os caras, os caras vêm falar isso de mim. Eu falei, não, pera aí, mano. Pera aí. Pera aí, caralho. Pera aí. Pera aí. Fui no erro. Aí eu já... Aí fiz um vídeo, mas depois eu tirei porque não ia acabar. Foi um momento que... Putz, você... Tipo, um dia depois da derrota. Não, eu desabafo. Tá ligado? Imagina, eu desabafo, mano. Imagina. Tá ligado? Aí você fala, pera aí. Aí eu tirei porque, tipo, não era pra se chegar nesse nível. Mas eram umas coisas que já estavam chegando. Entendeu? Aí eu falei, beleza. Aí eu tirei por online, ganhei online, acabou. Fala, agora você fala de mim. Não, é igual eu acabar apostando lá, quando eu ganhei na Viva Jão, tipo, da panelinha que estavam falando. Só que eu acho que, no fundo, o ideal é você ser uma pessoa evoluída e não responder a esses ataques. Mas ninguém é evoluído a esse nível, né? É difícil. É difícil. Bom, igual o Nedu Lopes, talvez. O Nedu é o único que consegue. Não, ou ele ia responder super, gente, não é assim. Tem que ter um psicólogo ali do lado, né? Pera aí, calma aí. Porque é fogo. Isso não é agradável. As palavras bonitas. É porque, meu, nessa hora que a gente tinha que ser mais unido. Tipo, você é louco? Tipo, assim, mano, você é louco? Tinha que estar o Brasil inteiro torcendo. Todos os caras, dependente de rixe, alguma coisa, todo mundo, todas as minhas, todo mundo torceram. Uma corrente só. Ah, eu acho que pela cultura. Pela cultura, pô. Uma cultura que poderia ser mais valorizada aqui no Brasil, mas não é. Entendeu? E a galera ali secando. Pô, os caras secando. Onde se viu, mano? É muito vergonha ali. Eu falo, mano, os caras fazem a mesma coisa que a gente secando, pedindo pra torcida, a van dele, tipo, ficar lá secando como se... Ah, mas a gente não tem o que fazer, cara. É o que você falou, se for ver, se for ver mesmo, tipo... A gente sempre tem o que fazer. É uma caça, mano. É a caterva. Quando fala que é... A internet deu voz pra gente. É, esse é o lado ruim da internet, entendeu? Tipo, todo mundo é Deus, julga e... Quando a gente conseguir evoluir pra esquecer o xingamento... É. Eu já nem olho o chat. Faço live, não sei o que eu lendo. Tô olhando aqui porque sou o diretor. Mas se alguém xinga, eu já bloqueio. Ah, não, mas é, então, se dá pra bloquear... É a Tati, beijo, 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 beijo. Mandou um superchat aí. Tati. Ah, pra quem não sabe tocar... Pra quem não sabe o toca-disco dela, vem do Japão, tá? Não, eu já sabia o que ia. Entregou, entregou. Não é pra entregar, ô... Sério, Tati, que você mandou um superchat pra entregar o bagulho? Desculpa, ela está no... É uma surpresa, gente. Tati, eu vou mandar o endereço da Gigi. Não tem gringos aqui, tá? Manda entregar aqui, pra gente. Entregou ouro. Mas não tem problema. Tá tudo bem. Por isso que tá demorando. É, vai chegar, não sei. Vai chegar. Até o final do ano, se Deus quiser. Sinara, você acha que você poderia ser um pouco mais valorizada aqui no país? Por você ter, tipo, dois fatos... Duas conquistas inéditas por ser uma DJ mulher, tá ligado? Tá ligado? Entendeu? Você acha que se eu... É... Eu sempre achei que... Minha opinião, eu sempre achei que faltou mais um valor, sim, em você, tá ligado? Assim... As empresas, as galera, olhar mais assim, falar... Mano, você é louco, tá ligado? É, então, é que pra mim, querendo ou não, só acrescentou, né? Sim. Eu nunca parei pra analisar se deveria ter acrescentado mais. Sei lá, o que eu sinto é que a cena em si, no geral, tipo, dá umas osciladas, né? Por exemplo, há cinco anos atrás era muito mais fácil eu pedir cachês que agora eu tenho que ficar chorando. Tipo, os caras, mano, tão muito... E aí, eu não sei se tem a ver com a cena ou desvalorizando, sabe, pessoalmente, eu. Mas, ah, eu não sei, essa pergunta é difícil de falar, porque eu não consigo ter dimensão, sabe? Sim, sim. Às vezes eu penso em sair um pouco do país até pra sentir, ficar um tempo e, tipo, tocar lá fora, não sei. Mas, de qualquer forma, você fala por eu ter ganhado o campeonato, né? Sim, sim, eu acho que acredito que... Poderia ter... Mas você fala em que sentido de, tipo, marcas me patrocinarem? Sim, sim, sim. Ah, tá. Sim, assim, nessa questão, pô, tipo, é fogo, né? Porque o Nedo é tricampeão e, mano, tipo, eu também falo, mano, a galera não valoriza mesmo, tá ligado? Entendeu? Temos, tipo, você é a única mina que ganhou, mano, duas vezes o campeonato, tá ligado? Foda, um dos mais importantes do mundo, mano, tá ligado? Você foi finalista lá, tá ligado? Difícil, né, Eric? Mas difícil, entendeu? Eu tenho uma dificuldade de ter noção dessa dimensão, sabe? Eu não sei se é, tipo, humildade demais, não sei, não sei, tipo, porque pra mim só acrescentou, só me trouxe coisas boas. Não, é foda. Não tenho o que reclamar, mas talvez, não sei, você acha que poderia falar melhor, sabe? Sim, sim, não, eu sempre falei, eu sempre falei, mano, se não era pra estar em turnê, querendo ou não, tá ligado? Ou, era pra estar tocando quase de segunda a segunda, na época, antes da panela, antes quando você ganhou. Sim, sim. Tipo, era pra ser, pra estar melhor pra você, na minha opinião, tá ligado? Tipo, entendeu? É, pode ser. Uma, porque você é diferenciada, tá ligado? Você é diferenciada mesmo, na pista. Então, assim, qual que é o fator, né, né, Leite? Tipo, qual que é a desculpa? Sim. Então, assim, agora eu vou cair num assunto que eu acho válido, tipo, tem uma parada que me incomoda, que eu sinto nas DJs, não no geral, óbvio, né, mas tipo, na forma que os contratantes olham mulheres DJs e muitos valorizam, tipo, o que veste, como é a aparência e talvez por eu não ser tão feminina, isso pode ter também, sabe? Infelizmente é realidade, cara. Talvez se eu fosse toda menininha de topzinho, pá, não tô julgando de forma alguma as que são, mas eu tô julgando muito mais os contratantes e o jeito que as pessoas, que algumas pessoas olham que, tipo, valorizam mais isso do que o talento em si e até esse lance de eu ter sofrido ou não machismo. Eu tava conversando esses dias com uma amiga, ela comentou, e é verdade. Talvez eu não tenha sofrido desde o começo da minha carreira, justamente porque eu não me visto assim, sabe? Sim, sim. Eu sou, tipo, mais largadinha e pro rap isso talvez seja mais aceito. Não sei, não sei. É uma questão pra pensar também. Sim, sim, sim. Mas essa valorização talvez, se eu fosse mais cocotinha, ia me ajudar, entendeu? Tipo, a cara da... Só que eu não vou me transformar numa pessoa que eu não sou. Já parei pra pensar nisso, tipo, nossa, isso faz uma diferença, mas paciência, ué. Paciência. Tem que ser real, né? Original. Não vou me montar, tá ligado? Não adianta. Já até arrisquei umas coisas aí que eu me arrependi depois. Tirar foto com cílios. Eu, puta, mano, que boboceio. Não gosto, cara. Não adianta. Ô, Sinara, como é que foi... Você tinha agenda quando veio essa pandemia aí que parou tudo? Você tava com umas festas, assim, programadas no início? Nossa, não. Tipo, e o pior é que na época... Viagens programadas. Não lembro se tinha chegado... Não lembro, viagem não tinha, mas eu tinha umas festas, tinha casamento. E, assim, eu lembro que o meu desespero foi achar que por duas semanas iam fechar tudo. Eu lembro que eu falei, meu Deus, fodeu. Pô, duas semanas vai ferrar tudo, mano. Nossa, duas semanas, vou perder duas gigs, meu. Uns anos já. Nossa Senhora. Não, e eu lembro que, tipo, no segundo mês, assim, que eu já tava desesperada, eu vi uma matéria falando que só ia voltar... Eu travei. Só ia voltar a evento em 2020. 2021, né? Uau. Que, na verdade, nem voltou ainda direito. Não, não. Meu, nossa, foi desesperador. É. A sorte, a minha sorte... Eu sou uma pessoa ruim de guarda-grana, assim, de, tipo, ter... Quanto mais eu ganho, mais eu gasto. Isso é um péssimo hábito. Tem uma gordurinha escondida. Não tem? É um péssimo hábito. E aí a pandemia me fez perceber o quanto é importante. A minha sorte é que eu tinha muitos cachês, tipo... Pra receber. Pra receber. Tiveram casamentos que mantiveram, tipo, contratos, isso me salvou. Aí eu dei umas aulas online e fui me virando. Sim, sim. Mas... Foi tenso. E... Ainda tá sendo, né? Mas tá menos pior. A Sinara, tem alguma agência que vende o seu trampo? É, eu tô na Jambox. Na Jambox? Sim. Boa. A Jambox é só festa louca. A Viscardi. A Luisa Viscardi. Isso. Boa. Você tocou em todas que teve lá, né? Teve várias festas loucas ali. É, ela fez umas no... Como que era o nome daquele lugar? Na Caixa Box. Não, não, não. Caixa Box. Super Loft. Super Loft. Caixa Box. O que eu falei, gente? Caixa Box, você falou. É, Caixa Box. Sim, eu acho que teve um que eu não toquei. Não lembro qual. Teve Crazy, teve... Acho que Scratch Bastard. Ah, do Scratch Bastard eu não toquei. Não tocou? Não. Jazz Jeff. Jazz Jeff, eu tava na gringa no primeiro, no segundo eu toquei. Foi duas vezes, né? Sim, sim. Sim. Foi perto do campeonato, aí eu tinha emendado pra ir pra Europa, assim, e foi... Não bateu a data na primeira vez. Fiquei até triste, que eu queria pelo menos ver. Foi foda, né? Eu vi na internet. Foi foda, foi foda. Desculpa, Sinara, mas... É, foi do Super Loft. No segundo foi num pico diferente. Não lembro o nome. Tropical, eu acho. Eu acho que esse da Super Loft foi bem legal, pelo que eu vi. Sim, sim. Foi bem louco. Sinara. Deixa eu ver. O Angeluto, né? Ian Félix. Salve, Sinara. Você, em algum momento, pensou em produzir, trabalhar suas próprias músicas? Há dez anos eu penso isso. Continua, né? Pensando. Eu tenho estudado picado. Uma coisa que eu consegui tirar da pandemia foi isso. Principalmente na época que eu tava 24 horas, literalmente, em casa. Até pra distrair a cabeça, eu ficava, tipo, estudando. Então, eu ainda não me sinto preparada pra falar que eu sou produtora. Mas, de tudo que eu sei, acho que 80% foi agora na pandemia que eu realmente, tipo, parei pra focar, assim. A Luísa falou pra nós que você tava estudando bastante. Só que, assim, uma coisa que eu tento prezar é o meu ritmo, sabe? Tipo, não me pressionar artisticamente de, tipo, colocar prazos, assim. Eu tô nessa vibe de cada vez mais descobrir qual vai ser meu foco como produtora. Porque eu tinha uma fase que eu tava meio confusa pra onde ir, assim. E agora eu tô começando a conseguir. E tô vendo. De repente, ano que vem, dá uma estudada lá fora, pelo menos um mês. Você conseguiu terminar a faculdade? Não. Eu acabei trancando. Eu perdi por causa do campeonato. Campeonato? Tinha que ser o campeonato. Não. O primeiro ano eu tentei só trancar um semestre. E aí eu fui, voltei. Aí, como eu ganhei de novo em 2015, eu tive que trancar de novo. E aí era o limite, já. E aí eu lembro que ficou do tipo, assim, 2015, né? Se eu ganhar a eliminatória aqui no Brasil e for pro Japão, eu vou perder a facul. Se eu perder, eu consigo recuperar. E aí acabou que perdeu. Mas foi bom, né? Mas foi ótimo, pô. Que isso, né? Não, no final foi bom porque aquela faculdade, ela é muito voltada pra orgânico, assim. É óbvio que é bom, nunca vai ser demais, mas... Acho que a minha vibe vai ser mais produzir eletrônico, né? Que o hip-hop não deixa de ser música eletrônica. Sim, sim, sim. Você pensa em fazer... Ministrar aula? Você pensa, né? Eu já dei aulas também picadas. Cheguei a dar aula na BAM. Foi até... Se eu não me engano, foi como eu conheci o BAM. Mas há muito tempo atrás, quando eu era ali num outro... Perto da Paulista ali, sabe? Era menorzinho. Eu cheguei a dar aula lá e às vezes acontece de, tipo, me procurarem. Se eu tiver... Você deu aula pra Maísa, não deu? Deu aula pra Maísa. É, que o BAM foi aleatório também. Acho que ela foi, ela ia fazer um filme. Aí ela foi atrás que ela queria saber... Eu tirei uma foto com ela lá. Ela queria fazer aula. Eu achei legal, cara. Porque ela quis fazer, tipo, um laboratório pra fazer o vídeo. Eu achei, pô, respeitoso, sabe? Sim. Esse dia eu fui lá na BAM e ela tava lá. Eu tirei uma foto com ela. Ela foi, ah, vou dar essa tjetada aí, mano. A caperada. Nossa, ela é muito tranquila, cara. E posso falar, se ela investisse mesmo, tem talento ali, viu? Porque a bichinha é... Eu acho que você postando um vídeo, assim, eu falei... Eu bolei uma mini rotina ali, ela super fez, tipo, uma capela e via instrumental e voltava a capela. Caralho, que foda, mano. Acho que ela fez do Khaled, tá ligado? É Khaled? Ou Khaled? Khaled. Didi Khaled? Não. O cantor de R&B. Ah, isso. Khaled. Khaled. Acho que é comi, né? Enfim, aí ela postou e como ela é famosa, o cara viu e, tipo, ele repostou também a rotina dela. Falei, olha... Que da hora, mano. 20 milhões de seguidores e ela ficou, opa, Brasil, 20... Pô, legal. Acho que ela até tinha conhecido ele já, num evento aí, sei lá. Pô, legal. Eu tive que investir, mano. Alguém tem um contato? Maisa! Seria um bom DJ, hein? Não, e ela é muito, tipo assim, sempre que dá, ela lembra, sabe? Teve um comentário, acho que foi o Denis DJ, fez algum post lá e não sei o quê e ela comentou pra mim, ela me marcou, sabe, no post, tipo, que eu que dei. Acho que ele falou com ela, não lembro direito qual que foi o post, que ela já tinha sido DJ e tal, brincou e aí ela me marcou, tipo, pra eu ganhar um reconhecimento, que eu que ensinei ela, o pouco que ela fez lá. Cara, que foda, hein, mano? Achei da hora. Acho que você devia abrir uma escola, Sinara. Sinara Academic DJ. O meu problema é, eu tenho cada vez mais aprendido a ter uma didática mais formal, sabe? Mais certinha, porque eu sou muito bagunçado, assim, eu gosto de, às vezes, tipo, contagem. Eu demorei pra me sentir confortável de ensinar a pessoa a contar a música, porque eu prefiro tá sentindo essa guitarrinha? Ó, ela repete. Eu prefiro fazer a pessoa sentir, entendeu? Porque foi assim que eu aprendi. Eu não aprendi com contagem, de ficar... Se não, você vê, a pessoa tá mixando e fica... Um, dois, três, quatro. A agonia, né? Pra nós é automático. É, então. Eu acho mais fácil, tá ligado? Mas eu entendo que nem toda música te mostra certinho, compasso. Às vezes vem um negócio meio quebrado ali, que pode confundir, então. Você consegue ser uma pessoa normal, Sinara? No bom sentido. Deixa eu explicar agora. Deixa eu explicar, tá? Eu vou louco. Deixa eu explicar, deixa eu explicar. Tipo... Eu vou louco. Assim, uma pessoa normal, assim, quando o DJ tá tocando, quando o DJ tá tocando, e assim, você não reparar em alguma coisa. Simplesmente como samba. Você consegue, mesmo você com as amigas, a amigas... Beleza, a primeira passa, aí a segunda você já... A terceira você vai ter olhar, você vai ter... Você consegue ser uma pessoa... Não, não, não... Teve uma vez que eu tava numa festa... Tipo assim, você não... Não ligar. Eu tava numa festa, eu tava me segurando, mas é que... Meu, não era, desculpa, assim, de verdade, não era DJ, sabe? Sim, sim. Tava brincando ali de tocar. E aí, eu tava quieta na minha, eu tava com as minhas amigas ali bêbadas, curtindo, só que tava me incomodando, mas eu, né, tô na minha, não conheço. Mas teve uma hora que ela tava deixando o som rolar, sem o grave da música. E aí, tipo, tinha passado mais de um minuto já, mano, não é possível. Aí eu não conseguia. Aí eu fui lá na cabine, eu falei, oi, desculpa, posso fazer um negocinho rapidão? Aí ela pode, tipo, aí eu virei assim, ó. Aí o grave veio, pum, valeu. Foi a única vez. Não, mas no geral, eu não fico, tipo, mentira, eu fico. Não tem como, é automático, é automático. Já aconteceu, eu só queria dançar, tava na pista com umas amigas, só queria dançar, e o cara ficava, tipo, tá ligado o Travis Scott, essas músicas que tem uma puta intro, assim, ele toda hora deixava aí, a gente tava, meu, dançando e ficava, pum, 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 pum. Parava, a gente ficava se olhando, tudo bem. Aí na segunda, na terceira já, não é possível. É porque a primeira passa, né? É. Eu juro, porque a gente, juro, mano, é difícil, eu falo pra mim, mano, a gente tenta ser, tipo, pessoas normais. É que já é difícil eu sair sem ser pra tocar, tipo, querendo ou não, chega uma hora que a gente cansa, né? De rolê, rolê, a gente vê de uma forma diferente. Eu costumo curtir quando eu tô tocando, porque eu gosto de curtir, eu ainda sou baladeira, apesar de ser uma tia, senhora, já, eu ainda gosto, ainda tem esse pique, mas eu preciso trabalhar, que se não, me dá bode, tipo, ah, pagar a bebida, pagar a entrada, tipo, não. Igual um ex-rico, né? Que ele tem tudo e aí, de repente, não tem. É um DJ numa festa. Você pagar a entrada, você, puta, tô pagando, tem que pagar pra tomar um negócio? É, e pagar caro, né, porque drink no rolê é caro. Então. É, problema, já acordei com o peso na consciência várias vezes, já, nossa, por que que eu fiz isso? 200 reais aqui em rolê, meu Deus do céu. Eu falo, tipo assim, porque, querendo ou não, a gente, a gente, a gente, então, a gente sabe, do cara, até do cara que rima, entendeu? Se o cara estiver rimando fora da base, você vai falar, pô, gente, da conversa da agonia. Não, o que eu tento fazer é não ficar julgando a ponto de ficar falando, comentando, tipo, às vezes eu comento só pra quem tá comigo, assim, algum amigo ou outro, puta, tá foda, hein? Mas, deixa. Não, é porque, é, 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 a gente não... É que é difícil curtir, tipo, dá vontade de ir embora, às vezes. É tipo, você tá dançando e ficar, e ficar pulando o disco, tipo, fala, putz, não, ele vai acertar, agora, vai. Vai, eu vi um post de uma vez que era, tipo, o DJ olhando o outro na balada, aí, tipo, o cara no cantinho, assim. É que, não, é sério, tipo, não é de reparar, é porque já tá no... É automático, não tem jeito. Até quando, às vezes, eu ia tocar nas batalhas de freestyle, nessa batalha de rima, aí os caras rimavam, os caras começam a rimar fora da base, você fala, mano, aí você começa a dar agonia, você fala, mano, gente, aí, tá fora, tá fora, mano, ainda ganha a batalha, o público gosta da, só por causa que ele xingou, eu falo, mano. Mas é porque, às vezes, a galera não percebe, né, tem coisa que passa. Não sei o quê, porque eu tava lá em casa, aí o RM falou, mano, tem que, aí, daqui, os dias, os caras vão querer que você adianta a música pra, ah, você vai ter que achar o cara, né, assim, vai, agora, vai. Mas como que é isso, tipo, às vezes o cara tá tão, tá tão entretido no que ele tem que falar, que o ritmo não vai? Não, ele não consegue entrar no compasso da música. Isso, na minha cabeça, isso me atrapalharia, se eu fosse rimar alguma coisa, se eu tentar fazer fora, que eu já não sei rimar, né, mas se eu soubesse rimar, se eu fosse tentar fazer fora, aí que eu ia errar, eu acho, que ia me confundir, tipo. Eles conseguem errar no básico, na contagem ali, assim, entra agora, vai, três, dois, aí ele entra fora, aí ele começa a cantar fora, aí você fala, mano, aí você, beleza, você dá uma chance, ele, puto, acho que ele vai se achar ali no beat, aí, mano, aí ele começa, começa a atropelar o beat, cantar mais rápido que o beat, eu falo, mano, começa a suar, eu começo a suar, falo, mano, mano, não, porque, sabe, tipo, você fala, gente, é tipo, você vê aquela galera dançando fora do tempo, a música tocando, aquele cara do, 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 pense bem, né, aquele programa de saúde que tinha de manhã, esqueci da Globo, eu esqueci, enfim, acabou. Ah, eu sei o que que é, que era, tipo, ensinando coisa, aula, aula, vídeo aula, não sei o que é aula. Mano, eu tinha uma aula de como limpar a bunda. Não, juro, eu não tô zoando. Era alguma coisa, eu esqueci agora também. Tem um jeito certo de, ah, mano, quando, como que era? Você assistia? Não, quando eu acordava cedo, aí, raramente, eu ouvi. Era, ah, não, agora eu fiquei com a aula alguma coisa. É, e ele, e ele dançava, assim, ele não tem ritmo, ele não tem ritmo, botavam umas paradas pra ele dançar, ele dançava fora do e falava, mano, mas isso eu fico indignado, sabia, tem gente que não consegue bater palma, tipo, canta parabéns, batendo palma fora, e você fala. Fora do compasso. Como é possível? Não, não, gente, o Grandmaster Ney veio aqui com nós, ele falou assim, quando ele dava aula ali, o teste dele era isso, tipo, vamos lá, então eu vou pôr uma música. Aí quem dançava no tempo, ele sabia que tinha futuro. Que tinha um jeito. Não, assim, tipo, a gente não pode subestimar de, tipo, uma pessoa que não tem ritmo, que ela não consegue ser DJ, mas, assim, ela vai sofrer muito mais. Sim. Ela vai ter que ser muito mais dedicada, porque o básico ela não tem ainda pra poder começar a treinar, ela precisa primeiro ter ritmo, não adianta. Não, o ritmo é o... Não adianta passar nada de aula ainda, tem que ficar presa nisso, ó. Sente a caixa. Sei lá. É, exatamente, porque... Põe a cabeça pra frente quando vir a caixa. É que a gente vai dar aula, a gente conhece todos os nomes, as nomenclaturas. A pessoa não sabia o que é caixa. Sabe o shimbaba da caixa? Porra, é caixa. O caixa é o pá. Pá. Pum. Esse mais grave é o bumbo. É, já aconteceu tudo da aula e falar, tipo, bumbo, caixa, bumbo, caixa. A pessoa canta bumbo na caixa e caixa no bumbo. Pera. Bem-estar, falaram aqui, bem-estar. 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 Ah, não, não. Esse é o nome do programa? Não é o que eu tava pensando, não. Ah, não. É o bem-estar, é o bem-estar. O cara não dançava no gente. O cara não dançava no tempo. Dava agonia. Rolando uns axé e ele dançando fora do tempo. Meu Deus. Você tem que parar de ver a parada. Mano, mas eu vou falar, eu não vou citar nomes, mas tem um DJ que eu acho muito fofinho tocando, cara. Ele dança fora, mas ele toca direitinho, só que ele dança tudo fora, assim. Aquele DJ lá do gringo, da crew de DJ. Pode crer o da França. Mas o scratch é foda, só que a cabeça mexe em outro tempo. Eles miram ele até. Eles miram ele até. Eles miram ele até. Sabe o que eu acho engraçado? Eu nunca reparei se vocês fazem isso, mas tem muito DJ que faz scratch e fica falando, né? Não, tem. Você faz isso? Não, eu parei, mano. Eu acho legal, sabia? Eu acho que a cabeça dele deve estar no outro mundo, tipo. É engraçado, né? Tava lá em casa, tomando. Remando e squashando. E fazendo scratch. A flow, né? É difícil, é um assunto complicado, assim, de a gente ver. Como você vê? Você acompanha algumas minas tocando, alguns DJs. Como você vê evolução, tecnologia, tá ligado? Você vê... Como você vê a evolução dos DJs, assim, que você tá vendo, do Brasil, assim? Ah, tipo assim, uma parada que eu acho muito legal de campeonato. Porque eu tava conversando esses dias, né? Com a minha namorada. Miabe. Tem um lado ruim da competição, mas tem um lado bom, que é puxar o limite, sabe? Então, tipo, uma coisa que é descoberta ou que é inventada e tal. De repente, é a criação em cima dela pra evoluir. Então, eu acho que o campeonato, no final das contas, ele tem um objetivo, assim, importante, sabe? Sim, sim, sim. Mas, de tecnologia, é uma parada que eu acho que tem que tomar cuidado. Porque é igual a internet. Tem um lado ruim e um lado bom, né? Tipo, ajuda, mas atrapalha. Então, eu acho que sem comodismos. E tentar usar as facilidades que a tecnologia proporciona pra poder, tipo, puxar o limite. Por exemplo, o sync. O Nedu me fez perceber um jeito de usar o sync que é bom pra, tipo, fazer uma rotina. Que a régua do pitch ali não chega. Pode crer. Você põe o pitch pra ganhar mais, por exemplo. Você põe o sync pra poder ganhar mais. Pode crer, é verdade. Entendeu? Então, já é uma funcionalidade do sync que, tipo, eu acho legal. Dá pra usar. Agora, ficar preso nisso pra não querer treinar o ouvido e mixar direito e, sabe? Tipo, aí já é um lado ruim. Então, eu acho que é só delicado de, tipo... No geral, eu acho bom. Sim, sim. Pra gente não ficar estagnado. Sim, sim. Mas, só tomar cuidado pra não ficar, como fala, acomodado. Sim, sim, sim. Quando chegou o Serato, pra você foi legal? Nossa, eu lembro que nessa época muitos DJs que depois super compraram óbvio. Sim, lógico. Era o Final Scratch, né? Pelo menos o que eu conheci primeiro era o Final Scratch. Sim. Jamais. Que coisa horrível. Que não sei o que é. Você tocou com o Final Scratch também? Não. Não, quando eu peguei já tinha o... O Serato. O Serato. Aí... Você teve dificuldade no início ou foi de boa? Não, foi de boa. Porque ele era meio simples até, né? Tipo, eu fiquei até empolgada. Porque aí eu comecei a baixar mais música. Aí eu finalmente tive... Essa foi a única facilidade que eu tive. Quando eu comecei, uma ajuda do meu tio, que eu troquei uma ideia com ele. Eu tinha um tio que tinha uma graninha a mais, assim. Aí ele me comprou. Só que assim, um computador que desligava no meio do rolê. Ele deu uma graninha bem limitada, assim. É isso que eu te dou. E aí, depois de muito tempo, consegui devolver. Foi a única facilidade que eu tive. E óbvio, né? O Catatau, que me ajudou muito também. Querendo ou não... Só veio pra agregar, né? Pra gente, né? Eu lembro que teve um dia que falou que o Serato era coisa do diabo, tá ligado? Não, o Serato era coisa do diabo. Ah, mas é que foi muito revolucionário, né? Tipo... E outra... Imagina a galera que tinha disco raro. Ficou puto, tá ligado? Tipo, mano, só eu tocava essa música. A galera tinha que tocar no CD, né? Quando... É que eu não cheguei a pegar a época que nem isso tinha. Porque eu tô ligada que existia uma máfia, né? Sim, sim, sim. Nem que pode falar também. Chegar aos discos e já ter os DJs certos. Já a maior briga pelos discos. E aí, tipo... Antes de poder gravar em CD, acho que não tocava e pronto, né? Só certos DJs tocavam certas músicas e era isso. Sim, sim. A minha época, pelo menos, dava pra você gravar um CDzinho ali, quando você queria muito. Mas aí, quando chegaram as plaquinhas, aí salvou. Mas eu lembro que eu ouvi esses comentários, assim. Nossa, eu lembro. Mas depois eu vi o cara usando... Não, mas aí, tipo, começou a ficar meio que pra trás, né? Tipo, a galera começou a passar. Porque aí, fora os discos... Meu, música baixada. Você anda com o computador... Faz a festa. 500 gigas, tipo... Música infinita. Você toca o que você quiser numa festa, tá ligado? É. Você não fica limitado. Não, então. Isso aí é... Porque, é, eu lembro que... Tá ligado? Enfim, foi uma guerra. Mas, enfim... É... Eu acho que o único problema agora é... Tá ligado? Agora... Tem... Porque... Tem DJs nova escola. Às vezes, os caras... Sobre tecnologia, né? Tem os moleques que, às vezes, não tem dinheiro pra comprar um toca-discos. Quer comprar uma controladora, né? Eu super compraria, se na minha época tivesse. Super. Porque eu treinava com um programinha no mouse, no computador. Eu, tipo... Tampava o BPM ali e ficava treinando de ouvido. Imagina se eu tivesse como, pelo menos fisicamente, mexer, manipular. É. Mas... Eu não julgo absolutamente, tipo... Nada. Eu também. Eu também. Eu só acho gozado porque, assim... É fogo. De vez em quando eu ministro aula e eu vi algum... Os moleques que estavam querendo aprender... Porque, às vezes, o cara que é... Ele... A maioria deles que falavam comigo, eles falavam... Eu quero comprar uma controladora. Depois eu vou comprar um toca-discos. A maioria deles falavam isso pra mim. E aí, os caras ficavam com medo de comprar um toca-discos. Porque eles vinham os outros cu... Alguns caras falando que, tipo... É... DJ de verdade é vinil. Tá? Essa... Essa ideia, né? Não. Tem que ser vinil pra ser original DJ. Então, os moleques ficavam meio na segunda. Eu falava... Putz, mano. É foda. Só que o problema é que, hoje em dia, nós temos... Tá, nós temos um monte de DJ tocando vinil. Mas a maioria não toca mesmo de vinil. Como a gente tocava. Eu, você, aí... Como a gente pega o vinil e... A gente sabe pegar no vinil. A gente sabe... Tem cara que fala... Tá, eu sou original vinil. Eu sou DJ pra carão. Mas você não pega no braço direito, tá ligado? Treme, né? Treme. Não pega no braço direito. Gente... Sabe? Não tem a facilidade que a gente... Porque a gente já veio... Já... Já... Então, isso até é uma forma da gente parar de julgar também. Porque, às vezes... Pode ter um DJ de controladora que manda muito mais do que um que tá rapidinho. Exatamente. Sim. O problema da controladora, que existe um preconceito, assim... Um pré-julgamento de quem usa... É, pelo menos, da minha parte. Assim, eu não vou mentir. Às vezes eu preciso de um time... Pra poder pegar o feeling do DJ, assim... Vai, tá usando a controladora... Meu, fez umas viradinhas ali no começo e... Ah, não. Toca mesmo. Porque... Essa galera que acorda de um dia pro outro querendo ser DJ... A primeira coisa que vai fazer é comprar uma controladora, entendeu? Ninguém vai investir num toca-disco. Porque é muito mais caro. Muito mais complexo. Então, tipo assim... Esse é o meu pré-julgamento. Porque, infelizmente, no bololo da galera que é fake... A controladora aqui é a principal opção, entendeu? A culpa é dela. A culpa é dessa galera. A culpa é da controladora. Ah, sim. Mas... É isso, eu já vi DJ tocando bem pro canal. Inclusive, funciona desligado em muitos momentos. Essas controladoras fake aí. CDJ também, né? Não, tem um botão... Funciona desligado. Não, tá falando dos fake DJs. Não, é isso que eu tô dizendo. Tem uns fake que fingem que tocam, alguém nem tá ligado. É isso mesmo. Palma, tem drive. Nossa, uma vez eu vi uma menina tocando, só que ela tava... Tinha um espelho atrás dela. E aí, o Serato tava parado, não tava girando, assim. Aí eu fiquei, ué, o que que tá acontecendo? Aí eu descobri que, tipo, o cara do som era o produtor dela, porque ela era DJ de funk lá, toda gostosona. E ele soltava uma playlist própria, pronta. Pode deixar. O que que foi? É o quadro aí da... Da Amy Winehouse. Enfim, aí, tipo, dava pra ver, não... Tá tudo bem aí? Deixa eu errar. Agora eu errei, me derrubou o skate. É o cenário aqui, pessoal. É, pode deixar. Não, não fui eu, porque eu que sou a campeã de fazer isso. Não, vou, né? Não, então, é... O que eu tava falando? Ele deixava... É, do produtor. O produtor tava tocando e a DJ. É, deixava, só que ela não imaginou que ia ter um espelho atrás dela e, tipo... Oxê, caguetou. Mas eu não sei, eu acho que... Não sei, deve ter dado algum pau no computador dela e o cara soltou. Porque por que que ela ia estar com o Serato aberto, né? Tem essa? É, não tinha parado pra pensar nisso. Só joguei. Não, não, é que a gente é... É que na hora eu fiquei indignada. Eu, o que que é isso, cara? O que tá acontecendo? Não, não, não... É que eu, no lugar dela, eu ia falar... Gente, a próxima DJ pode entrar até eu resolver o que tá acontecendo aqui? Porque não dá pra tocar. Eu não ia ficar fingindo que eu tava tocando, entendeu? Então, querendo ou não, o meu julgamento foi... Será que travou o computador bem na hora que você viu, assim, no espelho? Ela desesperada, batendo palma, assim. A cenária, ela, eu falei, você tá tocando? Tava travada a tela, tá ali. Ai, meu Deus. Mas... Ah, isso me... Isso me irrita muito, cara. Galera que... Por que que quer ser DJ? Por que que não vai escolher outra coisa? Escolhe outra coisa pra fingir que é. Mas a pessoa, quando ela quer... Principalmente quando sai de reality show, ou de outros lugares aí... Tem tanta profissão pro cara, assim, né? Tipo... É, dá pra ser cantor também, mano. Finge que tá cantando, põe um playback ali. Ou hoje em dia, mano, liga o... Como é que chama? Fácil. Auto-tune? Auto-tune. Não. Tem tanta profissão. Aí os caras resolvem ser DJ. Puta, acho que eu vou ser DJ que dá futuro, tá ligado? Mas eu sinto que aqui no Brasil que tá muito essa fama, assim, de... Essa popularidade de ser DJ, qualquer pessoa. Não sei se lá fora tá tendo. Não, lá fora não... Deve ter mais ou menos, assim, mas talvez não na mesma intensidade, que aqui tá muito bizarro. Aqui é tudo fake, né? Não, às vezes eu conheço pessoas super aleatórias, assim, do nada. Tipo, nossa, no Instagram, virou DJ? Não sabia? Tudo bem, nada contra, é delicado falar, porque não, não... Meu, jamais vou achar ruim uma pessoa que resolve ser DJ. Todo mundo, óbvio, eu também tive um estalo, eu acabei de contar sobre o meu estalo de resolver ser DJ. Mas, né, tem todo um procedimento, tem todo um processo, é, tipo... Teve, teve... Esses dias aí me marcaram numa... Num baguio da Pioneer Brasil, aí eu fui ver. Aí era o... Mandaram o CDJ pra uma DJ. Só que, assim, a DJ... Tipo, é que eu tô vendo aí no Instagram, né? Tipo, a DJ tinha foto em todo lugar, menos tocando, tá ligado? É, então, não entendo. E cadê? E a Pioneer jogando, mandando um baguio pra ele, eu falei, peraí, mano... Foto, te juro, em todo lugar. Ah, acho que até sei quem é. Menos tocando, eu falei, gente... Não, eu não tô entendendo o que que tá... Meu Deus! No Insta, tipo, tá apoiando, assim... É, eu falei, mano... Eu não entendi também, eu já vi uns posts que eu fiquei, ué, eu não tô entendendo. Uai, tipo... Mas e aí? Ah, mas acho que é popularizado, né? Deve ter muitos seguidores. Ela deve ter muitos seguidores, aí os caras... Números, números. É, eu tô querendo tirar o foco de DJ mesmo, que o DJ não tá comprando os equipamentos e que é popularizado. O Sheepa falou um bagulho aqui da hora, ele falou... Graças a Deus veio o YouTube, que agora todo mundo quer ser mais YouTuber, né? Não DJ. Tá tirando um pouco o foco de ser DJ e virar YouTuber. É, daqui a pouco os YouTubers vão querer ser DJ, aí, fodeu. Não, não, já... Porque, assim, tem... Eu me mandaram um vídeo de uma escola de DJ, que ela é tudo menos escola... Assim, gozado que ela passa o curso que o DJ não é obrigado a mixar. Fala. Não, eu vi um... Eu comentei, depois eu vou falar, desculpa. Tem um cara no YouTube. Eu falei, mano... Tá falando com o cara, não... Não, esses caras, quando ele vem com essas paradas... Falando com o cara, falando assim... Isso aí é mentira. DJ não precisa mixar. Tá ligado? Aí mostrou um vídeo do... Do mano mixando lá. Pedro, DJ, né? Pedro, DJ. Enfim, é do mano. Pedro Sampaio. É. Ah, eu vi que você postou isso aí. Eu falei, mano... Ele só fazendo... Melhor DJ do Brasil. Não foi esse vídeo que eu vi, não. Tipo, ganhou o bagulho da MTV como o melhor DJ do Brasil, apertando o botão. Não, aí eu fui falar e... Não, mas o cara tem visual. Mas o cara... Falei, quê? Não, pera aí. Visual, Brasil. Não, tipo assim... O cara tem visual. Calma, eu acho que a performance dele tem que ser só... Tem que ter um outro nome. Ele fez tipo uma live, uma produção ao vivo, tá ligado? Sim. Foi tipo isso, vai. Não sei, tem que ter... É, algum outro nome. Porque, beleza, não vamos desmerecer o que ele fez ali, mas é que não tem a ver com DJ. É isso que eu... O ponto é esse. Isso que eu falo. Tem que ter outra nomenclatura. Gente, produção é uma coisa. DJ é outra. A galera tá muito confundindo. Tipo, isso é foda. É verdade, né? Você... Mas você... O DJ é barra produtor, né? Tipo, às vezes o DJ é só DJ. Não, é que antigamente, até onde eu sei, os DJs acabavam virando produtores pra poder tocar as próprias músicas. Era meio que a evolução dele, assim. Era isso. Agora inverteu. Tipo, a galera começa a produzir e aí começa... Eu acho que eu tava gritando. Não, só produzir. Não vira DJ. Vamos falar certo. E aí começaram... Aí, tipo, produz alguma coisa que bomba, joga na internet e bomba, aí a galera começa a querer fechar show. E aí usa sigla DJ. O cara é produtor e ele vai falar, como que eu vou? O que eu vou fazer num show? Vou tocar. Então. Vou ser DJ. E aí ele só aperta o play e só toca as músicas dele, né? Isso eu acho que cai ali naquela cara dos caras que resolvem ser DJ. O cara é produtor, mas aí... É, a situação faz, tipo... Tá ligado? Só que assim, é muito diferente de ser DJ, tá ligado? Porque, igual eu te falei desse curso aí que o cara tava falando, ele fala mal de todas as escolas, que o aluno que você tava louco de pagar 500 mil reais no curso de escola, mas o curso dele é bom. Que... Você não precisa mixar. É? Você não precisa mixar. Eu comentei, falei, nossa, você tá falando que o padre não precisa aprender a ler a Bíblia? Tipo, isso? É. Aí não, aí eu lembro que ele falou, é... Que... Ai, não lembro, mas eu comentei sobre como é diferente você... Ah, ele quis dizer que mixagem é ultrapassado. Aí eu meio que eu falei que a mixagem ela evoluiu muito, que hoje em dia tem várias outras técnicas pra fazer uma troca de música, tipo Tony Play, Word Play, e que o set fica muito mais dinâmico se você souber fazer isso do que ficar só cortando as músicas no play, que nem você tá ensinando, tipo isso. Não, 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 e o vídeo dele, Ilma, ele pôs o cara lá... Eu achei uma falta de respeito, eu não sou de ficar... Mas eu achei muita falta de respeito. Mas eu também desmereceu outras pessoas também. Não, e ele querendo falar que os cursos de mixagem que estão querendo tomar o dinheiro, quem tá querendo tomar o dinheiro é ele. Aquele curso lá que ensina... Quer ensinar você que dois de dois é três, não quatro. Mano, um curso padrogado, mano. Aplena bater palma em dois minutos. Um curso de bateção de palma. Coração. Pedição de música, faceção de coração, esses bagulhos. É, tipo isso, de girar o botão com o cotovelo. Não, não, não. Aqui, ó. Tenha um caranguejo style. Não, não, Sinara. Eu fiquei mais perplexo porque, assim, não tinha... A maioria dos comentários ali, tipo, 95% dos comentários eram apoiando o cara, falando que ele tava certo, não sei o quê. É, tá vendo? Vocês passam curso pra DJ. Então, foi por isso que eu até comentei isso no comentário. Eu até comentei isso, eu falei isso no comentário. Que, tipo, eu só tava fazendo aquilo pra poder tentar abrir o olho da galera porque ele tava enganando todo mundo ali. Sim. Entendeu? E, tipo, não caia nada desse cara. Foi, tipo, isso. É, e, Ilma, e o vídeo que ele mostrou... Eu fiquei prestando atenção no vídeo que ele mostrou do DJ. Do DJ passando de uma música pra outra. Aí ele falando, ó... Mano, tipo... Era algum produtor. Ah, era esse vídeo, mano. Aí ele passou pra uma música e eu falei, mano, mas pelo menos se ele fizesse o corte no ritmo, né? O corte no tempo, no mesmo BPM, você vê que ele... Mano, ele não deixou o tempo cair, mas o corte foi perfeito. Sabe o que que é foda? Mano, foi horrível. Eu falei, gente... É por isso que é legal a gente que, tipo, meio que se unir e sempre tentar trocar essas ideias e, sabe? Querendo ou não... É, porque senão essa galera domina. E o meu maior medo é, tipo, enganar o público, entendeu? Exatamente. É igual, por exemplo... Às vezes a gente... Vocês já devem ter visto, tipo... Você é chamado pra alguma gig que um DJ antes de você não é DJ e o cara tá cheio de gente, tipo, de fã. Só que, tipo, é delicado porque é indireto a diferença de um DJ desses que só dá o play. Porque, no final das contas, o que mais importa é a seleção, pra mim, pelo menos. Então, um DJ que não é DJ, se ele tocar as músicas famosinhas que a galera quer ouvir, tipo, vai dar um impacto. Sim, sim. Vai dar. Só que o interessante é a gente que toca, mostrar pra esse público como ficariam essas mesmas músicas, talvez. Ou, sei lá, tipo, você apresentar uma coisa sua, mas de uma forma mais dinâmica, entendeu? Tipo, porque é uma sensação diferente, não é? Então, às vezes a pessoa pode ter visto você tocar num rolê e sair de lá falando, nossa, que festa boa. Mas ela nem sabe, às vezes, explicar direito o que foi. Às vezes foi o som, o jeito que foi tocado tudo. Só que ela só tava lá bêbada, curtindo com os amigos e... Mas, talvez, se você tocasse a mesma seleção, de uma forma mais cortada, mas... Sim. E viesse um DJ depois de você e fizesse o que você, sabe? Tipo... Sim, sim. Às vezes a hora mais foda que a pessoa guarda é a hora do mashup. É. Perguntaram até aqui, né? Pro Puffy. Não sei se eu fico confusa. Mano, aquela versão que você tocou, onde eu acho? Ele não acha, eu fiz na hora. É, então, é isso. É esse bagulho automático. Não, e agora com o Tony Play, o Word Play, tipo, vai falar que não é mais da hora ver uma troca assim do que só um play. É, porque... E, Sinara, você não acha que... Só que se as pessoas não conhecem isso, elas não sabem a diferença, porque elas não têm conhecimento. Tipo, pra elas é aquilo. O que é DJ? É colocar música. Se mostrar qual é a diferença, talvez elas saibam, tipo, ah, não, eu prefiro aqui. É, porque assim, é igual você falou, mas a palavra é foda aqui, a palavra DJ é muito usada pra qualquer coisa, tá ligado? Tipo, o tecladista lá, o idiota lá. Mano, mano... O release dele tava, tipo, eu vi um post, assim, que era o release, era, ah, porque eu tinha não sei quantos anos, eu tocava vários tipos de teclado, e aí eu fui intitulado do DJ, tipo, o que que tem a ver? Olha o absurdo! Tecladista, Frank Aguiar com o DJ. Mano, é um absurdo, cara. Não, desculpa, eu gosto do Frank, mas, mano... Mano, eu fiquei indignado, eu falei, mano... E no Twitter, mano, eu falei... E aí, o cara bate na mulher aí, tipo, associa ao DJ no meio. É! Não, isso... Mas sabe uma coisa que eu sinto que é o que a galera gosta tanto de se intitular DJ? É, tipo, esse lado fútil do... Tipo, tem um lado... Não fútil, né? Pra gente que realmente é DJ, eu acho que pra mim é legal viajar e conhecer pessoas e beber de graça e tal. Mas quem só tá interessado nisso, acaba sendo fútil, né? Tipo, a pessoa... É isso que tá atraindo. Eu quero ser DJ porque eu quero ter fama... Mas o que é famoso, né, Sinada? É, quero liberar meus amiguinhos no rolê. O amor da noite do que o atérico. É, exatamente. Entendeu? E é isso que mais atrai essa galera, tipo, eu sinto, né? Entendeu? Porque... Eu imagino. Tipo, tudo menos DJ, tá ligado? Não, tudo... Mano, e aí eu falo... Aí a galera abraçando... Ah, DJ que é DJ, não sei o que. Falei, gente, o cara nem é... Mano, pelo amor de Deus, o cara nem é DJ, mano. Ele entre outros aí, mano. Então, e aí é foda que às vezes a gente fica falando e deve ter gente que pensa, tipo, ah... É só porque ele é mais famoso que você. Não, olha que absurdo, mano. Que você tá querendo criticar. Tipo, não, é porque a gente tem uma cultura que a gente precisa defender, se a gente ficar quieto, a gente vai perder tudo isso, sabe? Eu acho que falta mais. Porque tá alienando, essa droga desses Instagram, essas internet aliena, tipo... Eu acho que faltava mais os DJs também. Um exemplo, você foi lá falar pro cara, no vídeo, tipo, não, você tá errado, mano. Acho que faltava mais DJs como... Falar, não, você tá mal maluco. Porque eu cheguei a mandar, mandei o link pra alguns, que eu fiquei meio ó, que absurdo pra tentar juntar uma galera pra ir lá. Mas, não lembro, acho que eu mandei pro Zé Gon, ele nem viu. Ele não olha o WhatsApp direito. Ficou azul. Aí, ah, uns dois DJs só foram lá falar de Lex. Não sei, alguns DJs tá lá, mas... Eu vi, eu vi, me mandaram esses tempos atrás e eu não acreditei. E aí, os caras já falaram que você tinha ido comentar. Eu falei, pô, mas ninguém chegou lá pra jogar cena. E aí, mano? E até onde eu vi, o cara mesmo do vídeo, ele nem falou nada. Tipo, ele nem veio contestar o que eu tava falando. Até a última vez que eu vi, não vi mais. Gente. O cara já foi bloqueado, né? É. Tá errado. Já deve ter excluído o meu comentário. Ele pode excluir, né? É covarde. Você entende? Então, é ruim que a gente caia nesse emburrecimento da galera, querendo ou não. Querendo ou não, tem coisa. A galera falou, mano, todo mundo acha que ser DJ é... É aquele... Esse DJ da escola sem tempo e ritmo. É ser DJ o tecladista que canta. Não podem confundir com, tipo, uma mente fechada. É diferente de, tipo, esses DJs... Tem uns DJs que são cabeça quadrada mesmo. Tipo, ai, tem que tocar só no vinil. Tem essas coisas, tipo, antiquadas, assim, que ficam presas naquilo. Mas o que ele tava falando não faz sentido. Porque é ao contrário. A gente tá querendo fazer uma dinâmica maior de sete com várias técnicas. Entendeu? Que vai ter um puta diferencial do que só o que ele tá ensinando. Ele tá diminuindo a parada. Sim, verdade, verdade. É ao contrário, entendeu? Pra mim, a cabeça quadrada tá sendo a dele. Sim, total. Gente, tipo... Mas é isso. Eu só senti a necessidade de falar porque não foi nem pra bater de frente com ele. Foi pra tentar... Tentar salvar algumas pessoas ali. Tipo, ah, não. Essa menina é DJ mesmo e ela comentou um negócio aqui. Sei lá, sabe? Porque tem gente que cai nessas pegadinhas. Um monte caiu. Tem? Tem gente que cai. Ah, com certeza tem. Perguntas? Perguntas, mano. Vai dar uma pergunta. Ô, Sinara, você já tocou em diversas festas da hora. Mas tem uma, assim, que você fala, meu, essa aqui ficou marcada, assim. Uma festa muito da hora. Pra mim, a noite que mais me marcou na vida como DJ foi a final do Azerbaijão. Que era, meu... Sei lá. Foi muito bizarro, assim, a situação. Mas... Hum... É difícil, hein? Aqui ou lá fora, hein? É, lá fora essa que você já falou. Ah, é que tem festas... É que é difícil escolher uma, porque, por exemplo, abrir, abrir, fazer o arm-up pro Jay-ZJF foi foda, porque eu tô fazendo o arm-up pro Jay-ZJF. Sim, sim, sim. Mas uma festa que eu tenha tocado e curtido, é que foram várias, assim. Tem umas quando eu vou comer a galerinha, assim, é gostoso, sabe? Às vezes tem umas que a gente... Tira uma onda. É. Hum... Ah, eu vou falar a do cruzeiro da Chili Beans, porque eu sempre... Era uma das coisas que eu queria muito realizar, assim, como DJ, tipo... Fez um cruzeiro. Eu queria muito tocar fora do Brasil. Eu tinha colocado umas coisas na minha cabeça, sabe? Certo. E fazer... E tocar num cruzeiro era uma delas, e aí... Foi legal essa experiência também. Show. Legal, legal. O Caio Martins perguntou... Pergunta pra Sinara se fizesse um freestyle com todos os campeões, e quem ela acharia que seria favorito pra ela? Todos os campeões do Brasil ou do mundo? Será? Acho que é do mundo, né? Os freestyle... Tipo, todos os campeões. BR, ela falou. Campeões BR. Ah... Ele falou campeões BR. Nossa, eu acho o Nedu muito bom, né, cara? Tipo, ele é muito criativo, cara. Ele é limpo, sabe? Ele é muito metódico, então é tudo muito limpinho. Sim. Ele seria, acho que seria a minha aposta. Mas... Você entraria? Não sei. Ah, não. Se fosse ter um... Ah, entraria. Tipo, não sei se eu ia. São os campeões. Não, mas eu iria. Valendo um carro zero quilômetro. Ô, louco. É eu, né? Ah, cara. É difícil, hein? Porque, tipo, o set do Marquinhos em 2016 foi muito foda. O A também mandou bem pra caralho no que ele ganhou. E aí eu ficava perdido, assim. Não sei. É difícil. Desculpa, eu sou ruim pra responder as coisas, gente. É que eu tô começando a entender um pouco de signos agora. E eu sou ascendente em gêmeos. Pelo que eu soube, eles são confusos, né? Sim, sim, sim. Indecisos, aliás. O Kamal. É, acho que eu postaria o Nedu. Pelo set limpo dele, sabe? Ah, o Nedu. É. Eu gosto disso. O Kamal que chegou agora. Sinara, qual dos aspectos da profissão... Salve, Kamal. Não, desculpa. Curte mais. Performance, discotecagem, de set, tocar com MCs, cantor ou banda? Ou algum outro que você curte? Alguma outra coisa que você curte? Qual... Dentro dessa pergunta. Qual dos aspectos da profissão você curte mais? Performance, discotecagem, de set, tocar com MCs, cantor ou banda? Aham. Você já tocou com MCs, né? Já, já. Assim, eu gosto muito de tocar com MCs, mas o ruim é que você fica mais limitado de, tipo, você tá fazendo uma... É, tipo, um trampo em cima do trampo dele, né? Então, você tem uma certa limitação. Talvez, é... As vezes que eu gostei, que eu toquei com MCs, foi quando eu podia fazer um set antes ou depois e me apresentava junto. Aí é legal. Mas acho que se for falar de preferência... Ele falou sobre campeonatos também? Não. Só pro... Discotecagem de set também. É, eu acho que eu prefiro, porque eu fico mais livre de fazer o que eu quero apresentar, sabe? Sem ter limitação de, tipo, um outro artista, assim, pra eu ter que encaixar o que ia agradar. Ele falou sobre performance, discotecagem... É, eu prefiro. Legal. Nós, Didi, podemos fazer qualquer banda. Tocar com banda. É, então, com banda... Já é menos. Eu toquei... Não lembro se eu já toquei... Ah, já toquei com uma banda de umas minas muito foda, meu. Legal. Pitaias. E foi na brincadeira, porque a minha amiga da faculdade era guitarrista. E, enfim, a gente foi sem compromisso, assim, e foi muito legal. Mas também acho limitado, né? Porque aí é mais scratch, não é tanto me apresentar, mesmo. Legal, o negócio que você falou, é... Você experimentar essas diferentes vertentes que a gente pode estar dentro e sabe que pode... É, então, nesse ponto é legal. É legal, né? Não, e é, tipo assim, nada a ver com hip hop a banda. É isso que é legal, era bem... Percussão. Foi foda. Mais da hora ainda. É. Não, e só a mina. Nossa, eu lembro que a mina da bateria. Porque a gente criou na hora, assim. Eu falei, meu, em algum momento da música, fica só você fazendo a bateria que eu vou fazer o scratch. E aí, sem querer, a gente entrou junto, assim, no mesmo ritmo. Eu comecei a fazer na capela e ela veio na bateria, tipo, na sequência. Que louco, que louco. Foi foda. Eu queria até ter treinado mais isso, feito mais. É da hora que o pessoal músico mesmo, não os barba de bode, os músicos. Nós tivemos a chance de tocar com banda de jazz. Ah, nossa, então. O músico de jazz é uma... Os caras gostavam da gente interagir. Faz um scratch, eu faço um solo. Eu falei, demorou. Tipo, é muito louco isso. Teve uma época que eu pensei em tentar fazer mais ou menos um projeto igual o Scratch Bastard Face, já viram? Que é com orquestra. Porque tava tendo uns edital pra apresentar, acho que no céu, não lembro. Mas me falaram que é muito trabalhoso, assim, é meio burocrático e, enfim, eu desisti. Mas eu ia achar legal fazer, tipo, uma coisa diferente, assim. É, acho que nós, DJs, conseguimos fazer com qualquer músico, assim, né? A gente, acho que deveria ter mais projetos, assim, né? Nessa questão. É, ia ser legal pra forçar a gente a criar mais coisas, assim, né? Porque, às vezes, eu tenho coisa na cabeça, mas é tanto trabalho que daria, sem ter noção se teria um reconhecimento, uma volta, sabe? Tipo, às vezes, que nem quando você faz uma mixtape super trabalhada e ninguém ouve, né? Tipo, é foda, é foda. Mas, às vezes, eu penso em tentar usar mais instrumentos como Scratch, sabe? Fazer um trompete, alguma coisa assim, bolar uma música inteira, sei lá. Usar os instrumentos no toca-disco e produzir ela. Louco, louco. É, ia ser legal. Louco. Você tem, você tem, você pensa em lançar logo mais disco, discos, músicas suas, você tem essa pretensão? Então, meu plano agora, eu acho que pra finalizar, pra eu finalmente me sentir confortável, assim, eu queria muito fazer um curso lá fora. Tipo, tem um que eu descobri que é de um mês, mas vamos ver se eu vou conseguir juntar essa grana até ano que vem e aí eu vou voltar mais confiante, eu acho. Legal, legal. Porque o que falta é só, por exemplo, linha de baixo, às vezes eu tenho dificuldade de poder ajeitar frequências e, enfim. Não sei, eu acho que também, se eu fizer um curso lá fora, vai ser mais voltado pro estilo de música que eu quero. Certo, certo. Que os daqui, querendo ou não, eles são mais pro eletrônico, né? Então, talvez isso me ajudaria também. Mas é isso, eu sinto que eu tô 90% preparada. Legal, legal. Eu preciso só de um lapidar e aí eu consegui. Tipo, já me falaram, ah, sei lá, solta de qualquer jeito. Ah, mano. Não existe. Ah, mano, eu não vou conseguir fazer isso, sabe? Não me sinto à vontade. Eu tenho essa dificuldade, tanto que eu demorei pra me intitular DJ também, porque enquanto, antes de eu pegar a residência na Mood, eu tocava de vez em quando, de vez em nunca, mas quando eu perguntava, eu não falava, eu tava aprendendo, sabe? Tipo, não sei, eu tenho essa... esse cuidado, talvez um respeito até. Sim, sim, sim. É delicado, né? Um exemplo, você, no caso, assim, pra gente, sem semana de DJ, tipo, demorou um tempo, a gente, pra gente, puta, eu sou DJ, né? E hoje em dia é muito fácil, né? É, talvez, não sei se agora eu ficaria mais à vontade de falar mais rápido. Assim, não sei. Mas naquela época eu tinha medo, porque... Eu não tinha referência de fake DJ, então todo mundo que se intitulava DJ realmente era DJ. Sim, parece que era mais, na real, na nossa época, assim. Hoje em dia é difícil. Mas é a internet, eu acho que é pela internet. É. Anyway. Sinara, tem mais alguma pergunta? Tem, tem mais uma pergunta aqui. Antes, você falou de uma festa boa. Teve alguma que deu ruim? Zoada? É uma zoada? Ah, já teve uma que eu fui... É, não lembro se foi Ribeirão Preto. Eu peguei quatro horas de estrada, chegou lá, não teve festa. Gente. Tipo, o cara, ah, meu, fizeram um evento aqui do lado, não apareceu ninguém, tipo, ninguém. Aí eu voltei. Na verdade, já tinha hotel pago e tal, eu fiquei lá, tava com os amigos, a gente ficou bebendo num bar, dormindo no hotel e fomos embora. Nossa, velho. Acho que foi essa a pior experiência, porque, pô, a gente dirigiu quatro horas. E aí, a gente já tocou numa festa que, tipo, assim, é... Ah, não, lembrei, desculpa. Fala, fala, depois. Não, teve um corporativo que, meu Deus, eu até falei pra Luísa na época, ó, nunca mais, pode me pagar, mano, 15 mil reais, eu não vou. Sério? O quê? A mulher ficava do meu lado, tipo, passando briefing na hora. Gente. E era um corporativo, beleza, eu já tava eclética, né, tipo, tocando uns rock, uns pop, umas coisas bem... Aí, ela ficava, tipo, aí, volta pra não sei o quê, agora vai pra não sei o que lá. Aí eu, mano, e ela ficava mandando no Whats, porque a Luísa tinha falado, ah, você tem que ficar de olho no Whats. Aí eu ficava, só que uma hora eu falei, ah, vai tomar no cu, deixei do lado, não é chata, mano. Nossa, velho. Não deixava. Aí ela subiu no palco, veio do meu lado e ficava falando, queria largar tudo ali e ir embora, meu, mas eu precisava de dinheiro. Mas depois eu parei pra pensar, falei, ah, não vale a pena, cara. Tem coisa que eu prefiro ficar no lo-fi mesmo, caixezinho menor, não tem problema, pelo menos eu tô tocando feliz, sabe? Sim, sim. Se for pra ficar tocando só por dinheiro, eu prefiro... Não sei, não tenho paciência. Prefiro trocar com outra coisa. Vamos lá. O Marquinhos MK, de Recife. Sinara, quais mulheres DJs aqui no Brasil lhe deixaram... Como que é? Me deram inspiração pra discotecagem? Principalmente pra campeonato Alisa. Sim. Cara, pra discotecagem é difícil porque na minha época existiam, mas eu não tinha contato com muitas, sabe? E eu não tinha contato de ver, não tinha como ter referência, tipo, ah, eu gosto do som daquela DJ e na balada ela toca mó bem. Eu não tinha. Na minha época foi a Tipá que tocava comigo e eu gostava do set dela. Mas acho que a gente tava meio que no mesmo nível, evoluindo juntas, assim. Então não sei se posso falar que talvez era uma referência pra poder, sei lá, evoluir juntas mesmo, assim. Porque a gente tocava na Mood, a gente era residente e era o meu maior contato. Legal, legal. Mas eu sei que já existiam várias na época, tá ligado? Sim, sim. Eu tinha a Vivi, a Marques, a Tati Laser, a Solange. Só que eu não tinha contato de ver elas tocando, entendeu? Sim, sim. Pô, legal, mano. O Gil Motoboy pergunta pra Sinara o que ela acha da DJ Lady Styli. Sabe quem é? Lady Styli? Não sei, eu acho ela muito... Muito marrenta, eu não gosto da Marra. Eu amo aquela DJ pequenininha, a novinha. Puta, eu não vou lembrar o nome dela agora. A quem? Do Good Year Wars? Eu sempre posto os vídeos dela, eu amo essa menina. Eu gosto da... Porque eu tenho essa coisa de flow, sabe? Tipo, quando é muito forçadinho que você vê que o pai que tá fazendo ela falar... Tudo bem que o pai dessa que ensina, que ele é DJ também. Mas eu sinto que ele deixa ela à vontade, entendeu? Tipo, ela... Não sei, a energia dela é da hora. Tipo, não é forçado. Eu esqueci o nome dela. Eu também esqueci, mano. Mas você sabe de quem é? A Michelle, Michelle. Michelle, Michelle, Michelle. E ela tá, meu... Nossa, ela tá debulhando no discreto já, viu? Tá hard, tá hard. E passou, ó... Há muito tempo já. Menina tá hard. Não, eu falo que se eu fosse competir com ela, ela já ia ficar em choque. Não sei se vocês perceberam, os juvenis em geral estão regaçando. Todo mundo, mano. Você vê a menina do skate, a... Sim, a Raíssa. A Raíssa. Você vê que os jovens estão chegando. É. Batendo de frente. Tá da hora isso. Eu comentei, eu tava vendo ontem, eu comentei com uma skatista, acho que tem 33 anos, mais ou menos, a americana. Me falaram, né? Não sei, não acompanha. Isso, eu vi. Aí eu fiquei, nossa, velho, coitada. Imagina, ela tá competindo com a menina de 13. 13. E perdeu, né? Perdeu. Que louco. Gente. Calma, falou. Alguém tem que fazer o mapa astral do Eric. É que vocês tão falando de SIG, né? Ah, é porque eu falei que eu sou indecisa, que eu sou assinante em gêmeos. Gente. Eu tenho aplicativo aqui, quer falar? Sinara, suas redes sociais, por favor. DJ Sinara. Você tem um canal no YouTube? Tenho. Não é muito movimentado, mas eu, por exemplo, postei há pouco tempo algumas lives do mês do hip hop. Legal. São as mais atuais, assim. Preciso movimentar mais, mas eu tenho. É tudo DJ Sinara. Facebook, Instagram. Twitch. Spotify. Ah, não. Spotify eu fiz agora um DJ Sinara, porque eu fiz um scratch aí de artista, né? Fiz um scratch numa música, mas o meu, por enquanto, é Sinara Martins, porque é meio que pessoal, assim. Sim, sim, sim. Deixo meio bagunçado, por enquanto. Mas eu vou ajeitar. Legal. No Instagram? DJ Sinara. Tá tudo... Tudo DJ Sinara. Tudo Facebook, página? Sim, sim. Tudo DJ Sinara. Página, tudo DJ Sinara. Com C. Então, se você quiser saber sobre o DJ Sinara, com C, tá ligado? Mano, uma vez, desculpa. Eu toquei no São Bento, na Virada Cultural, e aí... E aí, o cara que tava me apresentando falou isso, tipo, ah, agora com vocês é DJ Sinara com C, tipo... E aí, eu fui ler uma matéria, no dia seguinte, aí um crítico, tipo, da Virada, sei lá, caiu, caiu, porque meu nome tava lá na matéria, eu caí, fiquei lendo. Aí, o crítico tava detalhando todos os momentos, aí ele... Aí, eu desci na São Bento, e tinha um rapaz falando que a DJ Sinara com C, que tava tocando. Aí, tipo, a Carol Gungá, falei, vou mudar meu nome. Eu devo ter comentado pra ele também, tipo, porque ele perguntou de como me achava, ou sei lá, em algum momento eu precisei falar que era com C, e ele achou que era meu nome mesmo. Ai, ai, ai. Ah, meu Deus. Sinara, muito obrigado pela sua presença aqui, por esse papo. Essa aula, essa experiência que a gente teve com você agora, você é louco. Foi difícil trazer você aqui, né? Sua produtora não libera, né? Não, mas é porque acho que na semana que vocês falaram, eu tinha que entregar uma parada de produção que eu tava, tipo, meio enfornada. A Luísa falou que ela tava milhão. Não, brincadeira, eu tô brincando. Brincadeira, Luísa. Brincadeira. Brincadeira, tá? Mas, pô, que isso, obrigada mesmo, foi muito bom. Tipo, natural, né, também. É bem de boa, né, mano? É, é, fazer a parada com o DJ e ter o papo ali de igual pra igual, é mais da hora. Pô, sem palavras mesmo, muito obrigado. E, agenda dessa semana? Sim, é, quarta-feira, pessoal, é DJ KLJ às 19h e na sexta, Taíde, às 18h, tá? Certo, certo. Vai ser uma horinha mais cedo. Vai ser uma horinha mais cedo. E, pra você que tá aí, já deixa um like aí. Se você quiser acompanhar o programa da Sinara e os outros, esse aqui já vai ficar no ar, certo? Mas vai estar no Spotify, né, Nino? Também. Vamos subir pro Spotify amanhã, já. Spotify e as... E no Deezer, né? É, os aplicativos de áudio aí, vai estar todos, a DJ Sinara estará por lá. Sinara, se você precisar de algum corte desse programa, você pode ficar à vontade de cortar. Do DJ lá, daqui do DJ Fake, já faz lá. Você sabe, caso é povinhada, vai povinhada. Sinara falou mal de tal coisa. Aí vai meter um strike nos caras. Ah, não, não tem nada pra tirar, não. Pode deixar. Não, é net strike, é poucas ideias aqui. Entendeu? Sinara, mais uma vez, muito obrigado. Se você quiser mandar um salve pra alguém, fica tranquilo. Não, quero mandar um salve pra geral aí, que acompanhou, que mandaram as perguntas. O Camal tá falando alguma coisa aqui. Camal, da hora também que você tá aí, hein? Saudades. É nóis. E é isso, gente. Obrigada. Ah, o Camal tá falando que nós vamos estar... Corta num outro podcast mais cedo, que eu não lembro não. Eu não lembro. Nós, obrigado. Fala o nome aí, Camal, do outro podcast aí. Nós anunciamos, não tem problema não. A concorrência. É. Então, puta, eu não lembro também o nome do outro. O nome é Outro Podcast. É Outro Podcast. Ah, é? Ah. Não, que ele pôs entre aspas, e é isso mesmo. Outro Podcast. Se eu não me engano, é isso mesmo. Outro. Tá. Muito obrigado a todos que ficaram com nós até agora, certo? Quarta-feira estamos de volta. Muito obrigado, RM. Muito obrigado, Zulu. Certo. Zulu? Zulu, não. Nem. Perdão. Zulu deve estar falando. Zulu deve estar na audiência. Enfim. É o sono. É o sono. Muito obrigado a todos. Sinara, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. É nóis. Obrigada a vocês. Esse papo foi da hora mesmo, cê é louco. Parabéns pelo problema. Só a aula. Entendeu? Vamos agendar a Luísa, hein? Sim, em breve. Em breve a Luísa também aqui. Tá. Se cuidem pessoal, use álcool, máscara e gel. Quarta-feira estamos de volta com o DJ KLJ. Máscara em gel. Máscara e gel. É sono. É, anyway. Tem pijama ainda? Não, né? Paz a todos. Tamo junto. Valeu. 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 3, 2, 1. Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal